Um minuto para a liberação das tropas. Um minuto para a liberação. 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 Entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh. Estou carregando o meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança? É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Música. 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 Cheirinho de peixe. Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa. Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático. Cheirinho de peixe. Música. 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 Eu iluminarei nosso caminho. Nunca o passo em falso. Sem medo. Nosso futuro será brilhante. Olhe-os no horizonte. Nunca olhe para trás. É hora de fazer valer. Música. Um minuto para a liberação das tropas. Música. 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 arrisco dizer quem é italiano Cristiano Cristo, Jaime, Villar Rodrigo Roberto Cabeça, Luca, Jacob Márcio Fernandes, Thiago Clems, Fábio Roberto Sérgio SS, Gustavo Bock e Barbieri Leonardo Regis, meus alunos maravilhosos aí a maior parte dos nomes que eu falei aí já são da Academia Lotus, Fraudinhas, Padawans e Jedis José Silva e Nox Santos o Ethereum Classic poderá voltar ao topo histórico com o Demerge então Enoque, lembra que a gente falou na semana passada o Ethereum Classic tenho certeza que vai se beneficiar vamos ver como é que vai ser aí eu falei que ia colocar uma parte do capital operacional para este fim já fiz já estou no Ethereum Classic quando eu falei com vocês aquela vez faz uma semana ou duas é uma especulação Rodrigo Ferraris, José Carlos Mendes, Emerson Carvalhal Maurício Cossilho, Bolsonaro Ladrão Leandro Pinto Laurindo, grande Leandro, pequeno Pinto na área Maurício Cossilho e a dona Mariana Imeschiati Marcelo Rodrigues, Clareston Guzmão Boa noite Deus, grande Pedro Obrigado Tereza Cristina, boa noite pessoal 35 likes para 100 pessoas 105 agora William Aurélio, Rafael Indaia Filmes Jota Morcego Wilami Rocha, JR Flá Suzana Farias Jonas Freitas João Luiz Guilherme T e esse T Guilherme, do que que é? Luiz Guilherme T De Teodoro De De Tedesco Tata, seja bem-vinda mais uma vez Rogério Ramos, Alexandre Lacerda Dia Vicente Fraudinhas Padawans e Jedi chegando Paulo Beccelli Obrigado pelo like Carlin Silva Walter Moura Tom Games Nobredom Grande Breno Voando meu Breno Com Green B-Orcs Thiago Buquerque Mário Eugênio Zenay de Cavalcante Esse nome é bonito Imagina Como é que é o seu nome? Meu nome é Mário Eugênio Zenay de Cavalcante Chique bem Renato Lima Ah, é 20 É 20, é 20 Gente Não é 22 É 20 É Lá na enquete Eu botei errado O valor É 20.172 Tá O Nivaldo Isso Obrigado aí Gente, é 20.172 É É que o Macaco Oráculo Incorporou em mim aqui Isso Aurelio Nogueira É 20 Pessoal É 20 É Que o Macaco Oráculo Deu uma Chacoalhada Denner Batista Grande Denner Aluno da Academia Lotus Frauda na área Anderson Monte Olha aí O Anderson Monte já é Padaãozinho já É italiano Acertei o sobrenome do Gabriel Vamos, Gabriel Aí sim Ricardo Silva Rodrigo Leal André Marques Grande André Aluno da Academia Bacana isso aí, hein? Planejados aí Marilane de Campos Moura Seja bem-vinda Aluna Também Tiago Ferreira Anselmito Quanto tempo? Anselmito Quebrei a banca hoje Sério mesmo, né? Infelizmente Então, Anselmito Vamos Fazer o que daí? Quebrou a banca hoje Como é que faz? Vai Botar uma nova banca Ou prefere trocar banca Por capital operacional E começar a ter um comportamento Primeiro como Um operador e investidor de sucesso Esqueça a palavra banca A palavra banca Remete a jogo do bicho Apostas Começa mudando o quê? O teu vocabulário De dentro para fora Tá? Começa por aí Talis que ali É um leap Já conversamos mais, Anselmito Renato Lima Fábio Contijo Lucas Martinez Como está? Tranquilo e sereno É 20 mil lá, hein? Marcelo Leal Raul Poo Maurício Hitch Alan Pacheco Ilha Aurélio Henrique Invest João da Silva Roger Gente, é 20 mil lá, hein? Tiago Ferreira Marta Lopes Leandro Costa Grande Leandro Jedi na área Boa noite Quem está chegando? Carlos Ops Roger Prado Rafa Mudanças Elin Renatsky José Silva Boa Clayton Mendes Laércio Silva Silva Tiago Franklin Grande Franklin Forte o Garotão BM com o Star BM Quando eu leio BM Boa noite BM Quando eu leio BM no chat Já me vem BMW W É Eu tenho uma mente milionária Rafa Mudanças E o Ethereum Acima dos 1.600 Ou abaixo? Tá alto, man Vai ser acima dos 1.600 Falta 22 minutos Os caras não vão bater 30 dólares ali Em 21 minutos Pelo menos Com o volume que tem aí Tá Lógico que nada é impossível Mas com o volume que tem aí Os caras não batem não Boa noite Dani Rocha Como está? Boa noite Miss O mercado hoje Tá com cara de subir Pra liquidar Vendido E cair mais Olha aí Então Nós vamos comprar Scalp E vender tendência EJ Galvão Grande Galvão Voando Eva Carla Walter Souza Galvão Gostou da aula? Curtiu? Marcel Ajaime Caio Normando Rian Silva Alessandro Roloff F Leite Robson Patrick É Vamos lá Pessoal Maravilhoso Obrigado pela presença Pelo carinho 158 pessoas 75 likes Bastante coisa né Galvão Uma notinha de 1 a 5 Pra quem é aluno da academia Lotus Que está fazendo aulas particulares Com esse professor Maravilhoso Pomposo Elegante E cheiroso Uma nota de 1 a 5 E eu vou Passar pra vocês O áudio Que o voador Sem limites Me mandou Hoje pela manhã Olha que legal Ele estava ausente Nós estávamos preocupados Com ele né Estávamos né Agora eu vou botar O áudio Pra vocês ouvirem Pra vocês ouvirem Ele estava de cueca Lá em Miami Rapaz Escuta aí Quer ver? Escuta Bom dia Essa voz que vocês estão ouvindo É a do voador sem limites Mestre Como vai o senhor? Primeiramente Que o senhor tenha Um ótimo dia tá Eu estou Mandando mensagem Para o senhor Para explicar A minha ausência Né Esse tempo Nas lives Nas lives Da Lotus Primeiro que No dia 20 De agosto Eu completei Um ano de live E o senhor sabe Que muito antes De eu encontrar a live Eu já estava Pelejando Penando né Porque depois De que eu encontrei a live Para mim foi só alívio Graças a Deus Hoje em dia Eu não tenho prejuízo Eu tenho lucro Eu faço operação Faço operacionais Eu assisti Todas as lives Mais de uma vez Entendeu? Então Eu aprendi bastante O senhor me ensinou Muito bem Muito obrigado E eu Depois disso Em um ano Minha mente Precisava descansar Um pouco Mesmo tendo lucros Eu fiz 21 21 operações E fui estopado Duas vezes Entendeu? Mas mesmo assim Minha mente Estava precisando Descansar Então Eu fui para o sítio Me recolhi no sítio Fui meditar Fui contemplar O senhor entendeu? Fui Me comunicar Com o planeta Sentir o planeta Entende? E para voltar Melhor Mais puro Mais Como eu posso dizer Preparado Tá? E aí A partir daí Estamos juntos Novamente E Todos Nós Juntos Formamos Um só Valeu mestre Tenha um bom dia Nos encontramos na live Tchau Que alegria No meu coração Quem saber disso É Show de bola Massa Boa noite Quem está chegando Julio Antônio Silva Rogério Abreu Margarete Vignati Boa noite Victor Renato Moisés Ribeiro Boa noite Marcel Caio Normando Rian Esqueci ninguém Boa Míssel Você pretende acompanhar ao vivo a virada Provavelmente não Porque vai ser Deixa eu colocar aqui pra vocês Vai ser em 5 horas Tá na tela aí Em 5 horas 34 minutos Será feito O Merger E Onde vai estar o Popote Eu nunca participei disso Eu nunca participei Desse tipo de cenário No mercado Então Tá Olha só É Vai ser 3 horas da madrugada Falta 5 horinhas 5 horas Então São 9 8 e 43 9 e 43 10 e 43 11 e 43 Meia noite 43 Não Vai ser antes Gente 2 da manhã Faz a conta aí É Boa noite Beto Belar Mário Eugênio Como está Paulo Vinícius Clodoaldo J Fernandes Rosem Thiago Alencar Eli Renatsky Como está Eli e a Paula Pau Erguido Eita Boa noite Pau Então Men Troca esse nick É Você é um cara tão legal É Royal Flush Diego do BTC Boa noite Como está Luiz Carlos Cauê Marcel Gabriel Andrade Valdemir Santana Euler Fonseca A enquete foi pegadinha Mister Quarta da maldade Então eu errei A digitação Eu não tenho como Isso cancelar Volatilidade extrema Super pump dump Vamos ver O ideal mesmo Seria ter circuit breaker Parar todos os negócios Para fazer isso E depois o mercado Continuar Trabalhando Falta dormindo Boa Nunca uma mudança De protocolo Foi tão esperada assim Pelo menos eu não vi Pois é Marcel Então neste momento A gente tem que prestar Atenção Rodrigo Hernandez Cruz Márcio Savioli Jefferson Braga Grande Jefferson Chegou em meio ali Depois o Mister vai ler Miro Rodrigues Como está O que é o Demerge Miro Demerge nada mais é Do que A transformação do Ethereum Que é Prof of Work Ou seja A prova de trabalho Para Prof of Stake Que é a prova De participação A diferença é Que não vai precisar Mais de equipamentos Físicos Para minerar Ethereum Os Ethereum Eles serão Criados a partir De staking Rogério Rocha Como está Rafael Ivens Eder Fonseca Isso algumas pessoas Estão falando Seria as nove e meia Está aqui Falta cinco horas Boa Paulinho Silveira Como está Boa noite Tranquilo e sereno Márcio Rodrigo Leal Renato Grande Renato Eli Vicente Marcelo Azevedo Hoje tem o Caracol Tem 500 likes O Caracol Só imagem ok 20h46 A enquete vai até As 20h55 O preço O BTC As 21h Fecha acima Do preço da abertura Que é 20.172 Todo mundo Entendeu ali Peço perdão Pelo meu erro De digitação É Eu ao invés De digitar 20.172 Eu digitei 22.172 Mas é 20.000 Vicente Marcelo Planejados Míster No contador Que eu estou seguindo Está às sete horas Ainda Passa o link Do contador Quem tem um outro Diz Existe ter margem De erro De até uma semana Não surpreenda Se não acontecer Até amanhã Olha aí Vai Bybit Vai dar Ou trocar Eterno Por ETHW Não sei dizer Rogério Obrigado Tata Enquete É 20.172 Boa noite Tiago Rio de Janeiro Como está Tiagão Obrigado Gráfica Roberta Souza NFTBR Vamos começar os estudos 20.47 Tem muito chão pela frente Temos que estudar É sábio Inteligente E prudente Estudar Com calma E tranquilidade Antes de começar Eu quero mostrar Uma imagem Para vocês Para que vocês Observem a imagem E sintam a força Tenham Calma Tranquilidade Serenidade O mercado Ele Já existia Sem você existir E ele vai continuar existindo Depois que você ir Portanto Não tenha pressa De ganhar dinheiro 90% do tempo É observação 10% É execução Tá bom Obrigado Renato Ribeiro Eugênio Alves Humberto Pimentel Julio Antônio Ouvi uma investidora Falando que prevê Uma alta forte Gente Eu estou Eu estou zerado Quando nós Operadores Falamos que estamos Zerados Significa o que? Que acabou o dinheiro? Acabou o capital Operacional? Quando vocês me ouvirem Falar Gente Eu estou zerado Líquido Quando eu disser assim Estou zerado Estou líquido Significa que acabou Meu dinheiro Para operar? Eu estou Fora de operações Sem posições abertas Exatamente Gente Tá Estou de fora Galera Gente Eu tenho 10 anos de mercado Cara Eu não aprendi Sorrindo Eu não aprendi Esse mercado Sorrindo Eu aprendi O mercado Na dor No sofrimento No choro Muito choro Eu chorava Gente Na frente Da tela Doía Então por isso Que o mestre Yoda Está aqui O mestre Yoda Está aqui Esse velhinho De 800 anos Justamente Para o que? Para não doer Mais Falei O mercado Ele existe Sem você Ter existido E o mercado Vai continuar Existindo Depois que você Ir Portanto Não temos Presta de ganhar Dinheiro Temos que ter Calma Tranquilidade Serenidade E continuar Nossos estudos Tá Scalping Vai ser feito Mas Posição Não Roberto Quebrou Muitas vezes Não Não quebrei Muitas vezes Não Roberto Foi Uma vez Só Quando as pessoas Que vocês ouvirem Aí fora Disserem assim Ah Eu quebrei Várias vezes Por que Que ela quebrou Várias vezes Porque ela Ficou colocando De 500 Em 500 Reais De 200 Em 200 Reais Coloca 500 Reais Quebra Coloca Mil reais Quebra Aí a pessoa Pode dizer Não Porque eu quebrei Várias vezes Eu Anderson Luiz da Silva Eu quebrei Uma vez só Uma E foi o suficiente Para parar Tudo E estudar E aprender E dominar Ir para um simulador Um ano No simulador Amarradão Meu desejo O meu desejo Se tornou realidade O meu desejo De ser Um operador Investidor Profissional Com habilidades Para isso Intelecto Disciplina Isso aconteceu Foi no choro Foi na dor Eu até brinco Comparo isso Ao Joseph Klimber Quem lembra Do Joseph Klimber E numa bela manhã De sol Anderson Klimber Estava lá Operando O dólar futuro Na B3 Quando um vento Forte soprou Contra A sua operação E lá Ele perdeu 12 mil reais Mas Anderson Klimber Um exemplo De perseverança Um exemplo De que não devemos Desistir nunca Voltou lá Estudou E assim vai Entendido? Boa Entendido? Se está entendido Põe entendido No chat Boa Ravenil Estou com o visitante Depois vai assistir Boa Robinson Patrick Adriano Azevedo Grande Adriano Saudade de você Na moderação Modeladores estão aí Firmes e fortes Boa Tirem o deleito Da transmissão 245 pessoas 122 likes Mestre Ode está aí Para que a gente Esteja calmo Tranquilo e sereno Aqui no horário Que está aqui Está dando 5 horas Para o Merger Não é exato Porque tem as dificuldades Aqui para que isso aconteça Tá Não sabemos Se vai ter impacto Positivo Negativo Se vai quebrar Se vai voar Não sei nada disso Tá Não tem como saber Gente Não tem como saber Então nós vamos estudar O hoje O já O passado já passou O presente está vivo E o futuro é brilhante É no momento presente Nós vivemos no momento presente Sem hesitação Pois é no momento presente Que você Eu Usamos o máximo Do nosso potencial Ethereum Classic 11% de alta Ótimo Falei semana passada Quem entrar nele Quem lembra aí O que eu falei semana passada Sobre o Ethereum Classic Eu já vou pôr na tela aí Já vou pôr na tela aí O que nós conversamos semana passada Sobre o Ethereum Classic Nós ia fazer o que Compras Comprá-lo e tê-lo Justamente Justamente pelo fato De que o Ethereum Classic Vai continuar sendo Usado Como O Ethereum Classic Ainda é Vai ser usado O Prof. Of. Work A prova de trabalho Para aí Extrair O Ethereum Classic Portanto já está aí Engolfando 39 dólares As compras Foram Aqui Na faixa Dos 32 dólares As compras foram 32 33 34 Está no 39 E vamos ver se ele vai romper O 45 Aqui Bateu cabeça No 45 Não levaram Estou fora da play Simples assim Bateu aqui O 45 e meio E os caras não levar Estou fora Depois Se ganhar o 45 Vamos a 52 São as máximas aí As resistências O Ethereum está aí Com a sua limitação Acredito nos estudos do mercado Tem 60% de acerto Vou levar até o 45 e meio Se romper Com o corpo Eu levo até o 52 e meio Ok Estamos comprados No Ethereum Desde o 32 Justamente pelo fato Eles vão continuar Mineirando Tá bom Tem divergência em horário Já começa aí 11% de alta Para o ativo 12% agora Para o Ethereum Classic Acabou a enquete O BTC as 21 horas Fecha acima do preço Da abertura Que é 20.172 207 votos Você tem aí mais 30 segundos Para votar 207 votos 60% das pessoas Responderam que sim Ele vai fechar acima Do 20.172 E 39% não Ele vai fechar abaixo Do 20.172 E lá vem eles Para play Está no 20.240 Vamos acompanhar Este Fechamento Vamos acompanhar Olha a batida E lá Eu vou fazer minha votação Já que estou no minuto final Eu Anderson Digo que ele fecha Abaixo Do 20.172 Eu digo que fecha Abaixo Do 20.172 Está no 20.200 Agora já vem o player Batendo e agredindo aí O Marquito está presente Olha o vendedor Já arrumando aí O Ursinho Já presente Já bateram abaixo Do 200 Tem muita briga Nesse agente de preço Muito acúmulo O 172 É logo ali Olha a live Devolvendo a abertura Aqui na direita Para quem está chegando agora É o gráfico diário Estamos acompanhando Essa vela aqui E o seu fechamento Falta 4 minutos O destaque para hoje Temos Bin Com 60% de alta CFX Com 26% Observe Hivecoin Hivecoin Que é minerado Ethereum Classic Que é minerado Comodos Comodos também Já são aí Ativos que estão em alta Bin Eu não sei se é minerado CFX também não E TRB também não Lá vai o Bitcoin A 20.215 Falta 4 minutos Para fechar a vela 3 minutos agora Para fechar a vela Do gráfico diário A enquete diz Que nós temos a opção De fechamento De Se ele fecha Acima dos 20.172 Ou abaixo Eu digo que é abaixo Hoje eu vou contra a maré Obrigado Adriano Exato Muitas pessoas chegaram agora E votaram aí Está tudo bem Minha live está travando Só imagem por gentileza Aqui No No OBS Eu estou com 100% Aqui Nenhum quadro perdido Posso mostrar para vocês Aqui na tela Na parte de baixo Do OBS Lá embaixo Lá à direita Eu tenho os quadros perdidos A live Está 34 minutos no ar Não está usando nada Da CPU Não tem aqui Nenhum tipo de delay Aqui Por sinal Vocês tem que É Vamos tirar o delay Da transmissão Hoje vamos de amor No chat Vamos sim Vocês vão clicar No sinal de ao vivo Do YouTube A fluxo é minerável Também Obrigado Power Pela informação É Vamos Tirar o delay Da transmissão Eu vou contar De 10 a 1 E quando chegar a 1 Vocês podem Digitar amor No chat Ou Usar o emoji Que tem aí Quem é membro Tem emojizinho Do amor aí Tá bom Vamos Deixar esse chat Poderoso Com toda a excelência Que tem de conteúdo Começando com a palavra Maravilhosa Uma palavra que Dá poderes A quem incorpora ela E tem ela dentro de si Na sua essência Que é o amor Dez Nove Oito Sete Boa noite a todos Haroldo Márcio Seis Elaine Bolorini Bolorini Seja bem-vinda Cinco Quatro Fabiano Lima Jonathan Meu garoto Três Dois Um Amor No chat Bora galera Linda Samuel Raides Menezes Rodrigo José Carlos Mendes Voando Isso Amor Meu grande amor Não chegue na hora Marcada Assim como as canções Como as paixões E as palavras Me veja nos seus olhos Na minha cara lavada Me venha sem saber Se sou fogo Ou se sou água Sagitariano é fogo Mutante do fogo Na hierarquia do fogo Na hierarquia do fogo dos signos O ariano é o foguinho pequenininho O leonino é a metade do fogo E o sagitariano é o fogo completo Boa 21 horas em ponto Fechou acima Parabéns Quem escolheu acima Dos 20.172 Eu perdi A enquete Quem ganhou a enquete Bota aí No chat que você ganhou Eu perdi a enquete Eu votei abaixo Marquito não veio Fechou a 20.225 dólares Muito bem Eu estou aos poucos Migrando a plataforma Vector Com os ativos Da outra corretora Da BitGet E nós estaremos atentos aí Maravilha? Exato Obrigado Claudio As notificações da live Deve estar aparecendo aí Quem recebe as notificações Coloca no chat Eu recebo Boa noite Daniel Faz tempo que não vem Proeste professor Quero chegar aí sim Eu fui proeste O ano passado Foi nessa época No aniversário Do meu sobrinho neto A minha sobrinha já tem filho Então eu tenho um sobrinho neto Na real eu tenho dois já Estou ficando pra titio Eu sou titio avô Estou ficando pra tio avô Será que eu vou ser um bisavô tio? É Pessoal que não estão recebendo aí Pessoal que está recebendo Está recebendo Ativa de novo Desativa e ativa Pode ter algum bug Estou operando Pela corretora BitGat Nos futuros Trader BA Como está? Grande trader Seja bem-vindo Maravilha Todos chegando Jose Silva Max André 21 horas em ponto 21 e 1 agora Já vamos estudar Nossas variáveis importantes RVN ainda vai dar bom Sim Hivecoin A moeda do passarinho Vamos começar então Com a demanda de energia Da rede Bitcoin Qual é meu Instagram? Então Gabriel Avrela Italiano O senhor mister aqui Eu até tenho Instagram Mas eu não gero conteúdo lá Tá, men? Então Não tem nada lá O conteúdo é gerado aqui No YouTube É Eu compartilho Do meu precioso tempo Com vocês Neste horário De segunda a sexta Das 20 e 30 Às 23 horas É o horário que vocês Me têm Então aproveitem Aproveitem É o horário que vocês Me têm É esse Portanto Aproveitem Avisarei sim Daniel Passarei na sua casa Prombote Como está? Maravilha Sua imagem ok? A beleza exterior Está ok? Volto já Que bobo, né? Sagitariano é assim mesmo É Dono de si mesmo Confiante Tranquilo Meu nome é Anderson Luiz da Silva Tenho 45 anos Falo A partir da minha essência Estou em paz Comigo mesmo Me sinto confiante Tranquilo E seguro de mim mesmo Amanhã tem aula Gutenberg Junior Te prepara que amanhã Vai ter aula com o Mister Gutenberg vai ter aula amanhã Denner Batista também Primeira aula de vocês, hein? O Haider já fica na mão Aula Montenho Machado Como está? Fabiano Lima Haider Maravilha Sérgio Muito bem Neste momento no sistema Mineirinhos Bundinha na parede aqui, ó Indo para dois meses Que A demanda de energia Da rede Bitcoin Está nesta faixa aqui Entre 10,5 e 11 Né? Os caras estão de boas Estão se adaptando Ao preço do Bitcoin Para ter lucratividade, tá? Faz parte Essa adaptação Nós também nos adaptamos Até porque A amplitude Diminuiu E a gente teve que trabalhar Numa amplitude bem menor, né? Agora a amplitude Já melhorou um pouco Vamos ver nosso sumário Neste momento no sistema 20.971 ativos digitais As corretoras são 511 E a capitalização do mercado Pré-Demerge Está Cravada Em Um trilhão De dólares Olha que maravilha isso E aí vocês me dizem Né? Olha só a manipulação Os caras cravam Bota no preço que quer Põe dinheiro que quiser Tira dinheiro qualquer hora E tá aí Um trilhão de dólares Para acontecer o Demerge O volume das últimas 24 horas já diminuiu Para 77 bilhões de dólares A dominância do Bitcoin Já diminuiu Para 38.8% A do Ethereum Já subiu Para 20% E a taxa de gás Do Ethereum Está em 14GWEI Olha só O poder Dessas informações aqui Para nossas atividades, tá? Vocês perceberam As mudanças aqui já Nesse nosso sumário, hein? Então estaremos sempre atentos A isso Por isso que estudamos Vamos ver o calendário econômico Nada mudou de lugar O calendário Eu estou com uma música na cabeça Que não é essa Nada mudou de lugar É a música Chamada Infinito Particular Cantada na voz Da Marisa Monte Depois eu vou cantar Um trechinho dela Peguem aí, gente Infinito Particular Da Marisa Monte Para ouvir Linda, maravilhosa Essa música Vem, cara me retrate É, fantástica As notícias então Dia 14 Teve as notícias O mercado Só Andou para cima e para baixo Mas não teve direção Teve volatilidade Porém Não teve direção O mercado, tá? Não Não teve direção O mercado Teve volatilidade Porém Direção não teve Nesta quarta-feira Dia 14 de setembro Perante essas notícias Amanhã Às nove e meia Já tem tiro, porrada e bomba De novo Vai ter volatilidade A volatilidade é explícita Porque amanhã Nós já vamos ter aqui O núcleo de vendas no varejo Pedidos de iniciais Segundo desemprego O índice de atividade industrial Do FED E vendas no varejo Quatro notícias De três estrelas Que geram sim Volatilidade No mercado Tá? Vamos ficar atentos Às notícias Às nove e meia Amanhã Todo mundo ligado aí Pra não ficar Depois chorando Ah, porque o mercado Eu tava dormindo E o mercado se mexeu Claro, porque as nove e meia Que saiu a notícia Se você estiver dormindo Você não pega Vamos ver A correlação Do Bitcoin Com o S&P Aqui No gráfico diário Nós já temos aqui Justamente Deixa eu tirar o Bitcoin Deixar somente o S&P Olha só Um strike Praticamente de quatro linhas Esta vela vermelha Qual foi o motivo Ontem Da queda do mercado De anteontem Qual foi o motivo Da queda do mercado De anteontem Bota no chat Estamos estudando É linda esta música Né, Jane Na voz mesmo Da Marisa Fantástica Obrigado, Elaine Seja bem-vinda Papa Mike Cláudio Matias Moderadores Por gentileza Boa noite Voadores Sem Limites Voadores Sem Limites Só a voz Apareceu aqui Eu compartilhei O áudio Que você Me mandou pela manhã Foi o IPC O índice de preço Ao consumidor E sabemos Que aqui A batida Foi maior Porque Eles estão Preocupados Com o que? O aumento Do preço Dos A Aumento Específico Aumento Do preço Dos Dos A A A A A A Captei Captei Vossa mensagem Impalpável Guru O aumento Dos aluguéis Isso Do arroz Foi bom Dos aluguéis Exatamente Obrigado J.R.Flar Marcelo Boa noite Exato Por isso Que teve Essa batida Aí Ela repercutiu No mercado De forma Global O pessoal Foi para o dólar O dólar Chegou a 5.20 Agora já deram A batidinha E hoje O pessoal Aqui já Com os ânimos Apaziguados Olha só a diferença Depois De uma grande Vitória Essa aqui Foi uma grande Vitória Compradora Ou vendedora Essa vela vermelha Vitor Matins Como está? Compartilhou Com quem Mestre? Ué Na live Voador O pessoal Ouvi Aham Onde Alessori Alex Respondi Teu e-mail Lá Venal Batista Grande Marcelo World Music Na área Prombote Fernando Mirazo Thiago Clems Maravilha Sidney Gerhardt Tânia Boa Vendedora Quando você tem Uma grande Vitória Como é que você Se sente? Isso aqui Foi uma grande Vitória Esse candelabro Desse tamanho Quando você tem Uma grande Vitória Como é que você Se sente? Vamos ver Vamos ver aí Boa noite Beto Como está Beto Ferreira A todos que estão chegando Bem-vindos Recebo Boa noite Estamos estudando 344 pessoas Neste momento Estudando S&P Nós ficamos Satisfeitos Quase Corajosos Felizes Exato Fortes Né Tanto que Ganhamos Tanto dinheiro Com a venda Ontem E olha só A maioria Que ganhou Aquele Que ganhou Que vendeu Né Operou vendido Que a gente sabe Que Acredito que todos Aqui já sabem Operar Na venda Ganhar dinheiro Com a queda Né Olha só Você fica relaxado Orgulhoso Né Olha só Como daí Os ânimos Se apaziguam Né Já fica tudo Muito calmo Muito tranquilo Muito sereno Diminuiu Até a amplitude Para começar Agora novamente O cenário Aqui E O cenário Não é otimista Teve um Strike Strike Aqui De quatro Linhas Praticamente Um strike De quatro Linhas Ou três Linhas Nada mais É do que Quando Nós temos Esse movimento Do preço Ele sobe Como fez ali E vem uma batida Que Causa A desvalorização Em uma vela Só Chamamos isso De strike De três Linhas O cenário Não é bom Observem Bem aqui Que o S&P Está agarradinho Em uma LTA E se porventura Perder essa LTA De longo prazo Vai ter pudim azedo Dá uma olhada Nessa LTA Ela é grande É no gráfico diário Gente Posso duplicar ela Já ensinei Posso duplicar Posso deixar assim Então observe Que o preço Ele já está Testando Esta LTA Não perdeu a linha Está tudo bem aqui Mas Para que serve Uma linha de tendência De alta Para monitorar O que A tendência De De Está chegando Boa noite Contabilizando Como está Muitas pessoas novas Também aí Sejam bem vindos Mano Chuck Norris Fabiano Neumann Grande Neumann Tranquilo e sereno Mano Aprendi a falar Teu sobrenome Paulo Lobo Tranquilo e sereno Alta Então se porventura O preço Perder Esses níveis Que tem Fibonacci Aqui Eu vou tirar O 4, 2, 3, 6 Ó Quando eu falo Para vocês Que 2 mais 2 É 4, 2, 3, 6 Eu não estou brincando 4, 2, 3, 6 É uma das Razões de FI Cube Está ali 4, 2, 3, 6 Aí eu brinco Com vocês E 2 mais 2 É 4, 2, 3, 6 Uma brincadeira Falando deste número Ali É Eu sei usar Todos os níveis De Fibo Tá Mas Nós vamos sempre Nos concentrar No básico Onde está o preço Neste momento Ele está Fora Da faixa de Gaza Ou dentro Da faixa de Gaza Dá uma olhada Onde está o preço Em relação A Eliott e Fibo Boa noite KNK Gustavo Guinoato Como está Gustavo Aline do Vale Borsato Borsato Sobrenome bonito Qual é a origem dele Aline Decide perguntar A Borsato Parece o que? Português? Astolfo Cabeça de Lâmpada? Obrigado pelo like Aproveitem Com 500 likes Tem call O cara call Fabiano Nilman Voando pela manhã Uma salva de palmas Ao Fabiano Nilman Que às 6h30 da manhã Mostrando todo o seu poder De compartilhar conhecimento Com todos nós Fomentando novas culturas Para todos os brasileiros Opa É um aplauso Está no olho do furacão Exatamente Vilar Então o preço está Dentro da faixa de Gaza Se o preço está aqui É treta É briga É rolo É confusão E nós operadores Que somos extremamente Inteligentes Cautelosos Disciplinados Onde nós estamos Quando o mercado Está assim Onde nós estamos Hein? Fala pro mister Onde está ele Onde está ele Fopote Estamos igual Esse macaquinho Aqui Para trás Macaquinho Para trás Estamos igual Esse gatinho Aqui Olha a gata Da vizinha Grande Hardcrypto Meu querido Xará Bora Bill Boa noite Fabiano Fabiano Estando com maestria A estratégia do Larry Williams Larry Williams Espetacular Exatamente Vamos ET Tranquilo e sereno Amanda Seja bem-vinda Borsato É italiano Professor Boa Jonathan Meu garoto Josi Boa Vamos ET Rodrigo Ribeiro Padrinho Maravilha Então Ficaremos atentos Aqui Na perda Se por ventura O preço Perder Perder O 61 De Fibo Vai azedar O pudim Do comprador E vamos Ter chapéu Da bruxa Nesse cenário Basta o preço Perder O 61 E lá vamos nós Ter o chapéu Da bruxa Qualquer semelhança É mera coincidência Sabemos que já No bitcoin Já tem o chapéu Da bruxa Para todo lado E aqui não é diferente Olha só Qualquer semelhança É mera coincidência Aqui do lado esquerdo O chapéuzinho Da bruxa Para exemplificar E dar analogia A um fundo duplo Tá Então o chapéu Da bruxa Significa fundo duplo Ou topo duplo Entendido? Se está entendido Põe entendido No chat Por gentileza Esse é o estudo E já podemos Continuar Vamos Eu vou limpar Esse estudo Não vai ficar aqui não Gostaram? Querem dar um print No estudo? Pode dar O objetivo É lá nos 3 mil Seiscentos e cinquenta dólares Na perda do meia um Vai começar a andar abaixo Se vocês observarem agora Me derem um zoom É É a perda do meia um É um gatilho de onda 3 Gente Olha só Aqui comigo Tirei o zoom novamente Olha só o que acontece Desculpa Eu vou continuar Peço perdão Olha só o que acontece Quando Quando ele perdeu o meia um Ele perde o fractal maior Ele perde a retração do fractal maior Olha só quantas coisas acontecem Que impulsiona isso Usando análise técnica e gráfica Ele perde o fractal Perde a LTA E ele vai ter um gatilho De venda Na perda aqui Vai ter um gatilho de venda Uma onda 3 E agora Vamos pegar Esta Onda 1 Que dá aqui até aqui Olha só Tá vendo aqui? Essa onda Eu vou projetá-la no futuro Que vai ser a onda 3 Partindo do meia um de fibo Que fez ali em cima Vai dar Lá no suporte? Sim ou não? Bora Obrigado 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 Oston Zéferos de Oliveira Aqui vocês têm as melhores dicas 90% observação E 10% execução Exato Valente Pedro Mandou um e-mail Eu vi ali que chegou Depois eu leio com calma Será? Carlos Souza Não é brinquedo não Dá uma olhada lá Onde é que vai dar A onda 3 Está aqui Na tela Olha lá para onde é que vai Chapéu da Bruxa Perde o meia um Perde a LTA Então Sabemos que O preço Abaixo desses níveis Aqui da seta verde Vai azedar o pudim do comprador O mercado vai devolver Toda a subida Que fez lá em meados de junho Até setembro E a gente sabe Que as notícias Não são boas E podem levar esse cenário Para o mercado Vamos ver Onde o Bitcoin se encaixa Nisso Vamos ver como está A correlação agora Observem Agora eu adicionei aqui Os candelabros Do Bitcoin E eles estão Já andando Juntinhos novamente Bitcoin e S&P Eu não sei Que quando eu mudar O tempo gráfico Ele pode Travar aqui A Invest.com Está congelando O meu gráfico Quando eu mudo o tempo Eu vou tentar Se eu não conseguir Nós já vamos continuar os estudos Vou tentar o gráfico De um minuto direto Foi Ótimo Perfeito Aqui Cadê a hora da notícia Está aqui Olha só as notícias Como elas Apenas Causaram Volatilidade Mas Observem Sem direção Não Como foi Não foi Ontem Ontem A notícia Causou já Impacto negativo E o preço Já Respondeu Na hora Tá Certo E já Vamos colocar O Bitcoin Junto agora Tá aí Olha só Que legal É impressionante Olha no gráfico Do um minuto Como O Bitcoin E o S&P Estão andando juntos As ondas Uma onda Para cima E agora Tá fazendo Uma onda Fez uma onda Para baixo Até aqui E agora Tá tentando Fazer uma ondinha Para cima Ali Olha só Os dois Esse é o gráfico Do um minuto É impressionante Como a correlação Existe Existe sim E a gente E a gente Está sempre De olho Nela Para que a gente Tenha sempre Excelência Nos nossos estudos Estamos sempre Com os pés No chão E a cabeça Nas estrelas Tem um livro Com esse título Pés no chão Cabeça nas estrelas Ser do mundo Mas não estar nele Não é estar no mundo Mas não ser Enfim Não lembro Qual dos dois é Então essa é a correlação Do S&P Com Bitcoin Estão andando Lado a lado Sim No gráfico diário Já teve essa representação Com zero as notícias Japão adota medidas Para incentivo ao setor cripto Olha o Japão aí Dificuldade da mineração Do Bitcoin Atinge novo record Com alta de 3,45% Está aí Isso aqui já foi estimado Token Lido Cai 40% Em um mês Mesmo com otimismo Sobre o Demerge Lido Finance É um protocolo De staking De Ethereum Do mercado De acordo com Os últimos dados Mais de 31% Dos Eteros deixados Estão no Lido Olha aí Cuidado Essas centralizações São um perigo 31% Gente É um perigo isso aí Para o mercado Decentralizado Exército Brasileiro Vai utilizar Metaversos Em treinamentos Mas vamos jogar videogame Olha lá O pessoal do exército Hein Olha aqui que bacana Isso aqui me lembra Um filme chamado O Jogador Tem um filme chamado O Jogador E tem outro Eles estão treinando Crianças Só que as crianças Não sabem Que já estão no mundo real Lutando contra monstros Olha só Os caras treinando No Metaversos Videogame Para o exército brasileiro É MakerDAO aumenta O limite de Ethereum Apostado para reduzir A dependência do SDC Notícia só voltada Para o Ethereum Brasil torna-se O sétimo maior mercado De criptomonedas Do mundo E o primeiro Da América Latina Pega Será que o brasileiro Gosta de moedinha Ou não Será que o brasileiro Gosta De ativos digitais Tá aí Então por que Por que que o Por que que o Governo Quer tanto 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 E tão rápido Estabelecer aí E marcar o seu território Dentro dos ativos digitais Vou explicar por que Enders Game Exatamente Vou explicar por que Por que Se vocês fizerem Conta matemática Eu ainda não tenho certeza Mas eu acredito que O volume de negócios Em ativos digitais Já deve estar Muito próximo Do volume de negócios De toda a B3 Só dos brasileiros Tá Por que O mercado Do Do De ativos digitais Ele é quatro vezes Maior Do que A própria Toda a nossa Bolsa brasileira Tá E o Brasil Tá aí Sendo bem promissor O pessoal Usando bastante Esta nova tecnologia É muito legal Que eles usam Sensacionalismo Bitcoin sangra E Ethereum Sofre perdas Faltando pouco Para o Demed Eeeh Sensacionalismo Já mudou o cenário Ethereum Primeiro banco central Introduz moeda digital Baseada em Ether Olha os caras aí Olha aí É sábio assistir O que que a gente Eu nem tinha lido a notícia Nem tinha lido a notícia Mas dá uma olhada aqui Traders cripto Entram em modo Espera Antes da atualização De Ethereum Tá aí Modo espera Gente O pote On the wall Na caruda O pote On the wall Na caruda Tá Isso vai de encontro Ao que eu já ensinei A vocês Na aula de psicologia Para traders Sobre os tipos De operadores Aula 4 De psicologia Para traders Tipos de operadores Os operadores Institucionais Os operadores institucionais Trabalham para bancos Corretoras E entidades Congêneres Itaú Bradesco Santander Banco do Brasil Modal XP Rico Finance Microestrategy Mineradores E etc Os operadores Autônomos Que somos nós Presta atenção Olha só A nossa vantagem É muito poderosa E nós temos que saber Aproveitá-la Os operadores Autônomos Desfrutam De uma enorme vantagem Sobre as instituições Mas a maioria Deles A desperdiça Os operadores Institucionais Devem Divulgar Suas operações De compra e venda Para manter Presença No mercado O operador Do banco Deve informar Seus preços De compra e venda Pronto para atuar Em ambas as pontas Em outras palavras O banco opera O tempo todo Enquanto o operador Autônomo Que somos nós Pode dar-se Ao luxo De esperar Dar o melhor momento Então é sábio assistir É sábio assistir Vamos para o estudo Do triplos 21 horas e 27 minutos Acredito que vai estar Para estudar Ativos digitais Temos todo o tempo Do mundo E aí Vamos estudar 4 ativos digitais Por votação Assim a gente interage De forma maravilhosa Nesta nossa noite Quarta-feira 14 de setembro 21 e 27 Dia internacional Do sofá Para maiores De 40 Quem tem mais De 40 Sabe deste dia Internacional Do sofá Maravilha Vamos Para o gráfico Semanal Do Bitcoins Olha lá Putz O áudio O Valdor Sem Limites Minha voz não é assim E o mestre sabe Eu estava acordando Para a novela das nove Falando de Fábio Reck Como está Fábio Vamos estudar 4 ativos digitais Dedo no like Vamos votar Boa Tata Votem Façam politicagem Politicagem decente Para vocês terem isso aí Vamos ver então O gráfico semanal Observe que Nossos níveis De suporte E resistência Estão intactos Nosso suporte A 18 mil 548 dólares Está intacto E a nossa resistência A 22 mil E 700 dólares Está intacta A distância Amplitude Entre resistência E suporte Está em 4 mil E a gente sabe E a gente sabe Que infelizmente O mercado De ativos digitais Está no tela É no telinha Então Eles não tem recurso novo Estão trabalhando Com o dinheiro que tem Um pouco para lá Um pouco para cá E dependente Dependente Do que no gráfico semanal Ele fez nova máxima Não está fazendo nova mínima E nós temos ainda Hoje Amanhã Sexta e sábado De preço rodando Até domingo Para ver Se o preço Se ficar assim Já temos o fundo Confirmado Esta vela vermelha Só não pode Perder a mínima Da semana anterior Para que a gente tenha Aqui Confirmadíssimo Um fundo duplo Não pode perder O 18 mil 548 Desconfigura O fundo duplo Tem que aguardar A confirmação Aqui Ok A Luceria perguntou É possível entrar Vendido no spot Sim Você pode usar O derivativo Chamado BTC DAW Ethereum DAW O derivativo São opções Você vai fazer Uma opção De compra Para que o ativo Caia Bom Vamos ver Os indicadores técnicos Nível de suporte Resistência Intacto São 21 e 31 Agora Somos 375 pessoas E 251 likes Para você Que está chegando Seja bem-vindo Fique à vontade É um prazer Estar na presença De vocês Todos estão convidados A estudar Conosco Até as 23 horas O Bitcoin O Ethereum E os ativos digitais Pelo link de votação Que foi passado ali Chegando a 100 votos Já vai começar Os estudos Eu vou encerrar A enquete Ela já terminou Até esqueci De encerrar É Muito bem Em relação Os indicadores técnicos No gráfico semanal Nós vemos Dois indicadores Média móvel De 72 períodos Exponencial E o MACD Então Vamos lá O preço Neste momento Ele está Acima Ou abaixo Da média móvel Observe Como o preço Da média Vem descendo Já falei Que o objetivo Da média É lá Os mil Os 31 mil dólares O preço Está abaixo Da média móvel Eli Carlos Souza Obrigado Obrigado Nivaldo Boa Jonas Vamos ver O preço abaixo Da média Indicando Tendência De baixa Vamos ver O MACD O MACD É um indicador Técnico De convergência E divergência De médias móveis É um rastreador De tendência Rodrigo Leal Mister Vou descansar Maravilha Vai descansar Tenha um ótimo descanso Que o seu sono Seja tranquilo Natural Reparador Tá bom Fique à vontade Melhoras Para você Aqui O MACD Nós temos As médias móveis Apontando para cima Para o alto Mostrando a tendência De alta Pelo indicador técnico Porém Contudo Entretanto Todavia Nós temos aqui O histograma MACD Mostrando o que Para nós Esta barra Atual Ela é maior Ou é menor Do que a barra Anterior Mister Como está A lista de espera Para as aulas A data mais próxima A data mais próxima É dia 2 de novembro A data mais próxima Para as aulas particulares É 2 de novembro Grande Lobo Ventura Adventures Energy Economics Grande Lobo Quanto tempo Eu lembro que o Lobo Estava comigo Desde 2015 2016 Ao vivo No YouTube E o Lobo Foi uma das pessoas Que ajudou a criar A Lotus O slogan da Lotus League of Traders Unlimited Special Vulgo Lotus Temos então Essa barra menor Dizendo para nós Que a força compradora Está diminuindo Boa noite Rodrigo Devolder Grande Devolder Quanto tempo Tranquilo e sereno Quanto tempo Devolder O Devolder Uma das pessoas Também que Esteve comigo Muito tempo Programador Com excelência Poderoso Rodrigo Devolder Que bom que você Está de volta E se você estiver Com seu tempo livre Um pouquinho dele Vou precisar Do seu serviço Sim De tecnologia Porque eu confio Muito em você Meu garotão Rodrigo Obrigado pela presença Pelo carinho Manda um abraço Para sua esposa Tive o prazer De conhecer ela Você Sua filha maravilhosa Ao vivo E a cores Bom Nós temos aqui O preço abaixo Da média Apontando para baixo E o MACD Está Em Divergente Então Como que estamos No semanal Pelos indicadores Técnicos Qual é a tendência Alta Baixa Ou faixa De negociação Boa noite Vederson Muzi Como está Vederson Tranquilo e sereno Cauê Marcel Tomaz Mister pode divulgar As NFTs Que fez Claro que sim Com certeza Pode sim Tem um meme Do macaco Cutucando o urso Com mochila Na estrada Da caverna E o outro Pode sim Eu vou te colocar De moderador Isso Eu Anderson Luiz da Silva Pelo poderes A mim Investidos Pelo sagrado E poderoso Macaco Trader Selvagem Concedo a você Cauê Marcel Tomaz Os poderes De moderador Desta sala Use esses poderes Como moderação Bem-vindo Está aí Para você Boa Cristiano Gomes Faixa negociação Anderson Passo Meu xará Boa O lobo Quer ver o BTC 35 Somos dois Lobo É A média móvel Está 33 Vamos ver como É que vai ser Ali Muito bem Vamos estudar O gráfico diário E nós já vamos Para o Intraday Estudar Análise técnica E gráfica Aqui No Triplusquen Nós vamos ver As médias móveis A média móvel E o estocástico Primeiro A média móvel O preço Está Acima Ou Abaixo Da média móvel Boa O preço Abaixo Da média É o Ederson Mesmo Mister Estou pensando Aqui Porque o Bitcoin É cotado Em dólar Também não sei Só sei Que a gente Usa ele Tem que estar Cotado em alguma Coisa Né O plástico Como está Os caras Escolheram Cotar em dólar Justamente Por ser a moeda Mais usada No planeta Deve ser isso Preço Abaixo da média Como que está O estocástico O estocástico O estocástico Está comprado Ou vendido Tens o melhor Tens o melhor Não é impossível Não é impossível Eu não sou difícil De ler Faça a sua parte Eu sou daqui Eu sou daqui Eu não sou de Marte Qual é a tendência Do gráfico diário Alta ou baixa A tendência É de baixa Do gráfico diário Boa Vamos para o intraday Quantos votos Já temos Exatamente Moisés Pelos indicadores técnicos Tendência de baixo Vamos para o intraday Vamos registrar Máxima mínima Abertura e fechamento Antes Antes Vou perguntar a vocês Análise técnica e gráfica Vendo tipos de velas Agora Gráfico diário Do Bitcoin Esta vela Eu coloquei o retângulo Que tipo de vela é? Obrigado Lobo Quem ser meu garoto Generosidade gera Prosperidade Lobo Sabe disso Obrigado É um Doji Exatamente O que significa o Doji Para nós O Doji significa Reversão de tendência Continuação de tendência Ou indecisão Obrigado Cauê Faça o link de novo aí Cauê Fica à vontade Obrigado Tânia Exato É uma vela de indecisão Então Seremos nós Com o nosso super Contrato Que vamos mexer no preço Não Deixa os market makers Agir Para que a gente possa agir Também Obrigado Plínio Levando Júnior Muitas pessoas novas aí Cristiano Gomes Quem está aqui pela primeira vez Seja bem-vindo Diga de onde é Como chegou Se você tem experiência Ou não O número que causa E o grupo sanguíneo Boa Vamos registrar então A máxima e mínima Fechamento é igual A abertura E ver a amplitude Nós estaremos Atuando Somente Quando o preço Pelo diário Romper Um desses dois níveis A abertura Vinte mil Duzentos e vinte e oito Pessoal Abrindo venda aí Já hein É Vamos ver a máxima e mínima Vinte e quinhentas e seis Menos Dezenove Meia dois dois E já novamente Voltamos Para aquela amplitude Comum Já estamos Acostumados Tá aí De novecentos e quatorze dólares Tá É Receberam a minha tristeza Porque eu gosto de amplitude Eu quero ver volume Dois mil pontos Dois mil e quinhentos pontos Como tinha antes Mesmo assim Somos camaleões Desse mercado Temos que nos adaptar Esta vela Ela deixou Este candelabro Deixou Uma máxima e uma mínima Certo Então Já de cara No gráfico diário Se por ventura O preço Ele romper A máxima Do dia anterior Nós vamos fazer Scalping de compra E Se por ventura Ele romper A mínima Do dia anterior Nós vamos fazer Scalpings De venda Isso pelo gráfico Diário Agora vamos ver Topos e fundos Aqui Vou mostrar Só esse cenário Aqui Para a gente não ir Tão longe Tá Obrigado Daniel Gonçalves Quem está com delay Aí Obrigado Plínio Seja bem-vindo São José dos Campos Mercado esperando Merge Por enquanto Indecisão No dia de hoje Exato Vamos lá Então No processo De análise técnica E gráfica Nós identificamos Topo e fundo LTA LTB Canais Faixa de negociação Ondas de heliote Fibo Suporte e resistência E também Figuras gráficas No processo Vamos primeiramente Topo e fundo Lá em cima É topo ou fundo Seta amarela Grande morcego Metanol Temos 36 votos Já Obrigado Tata Em primeiro lugar FTM Em segundo lugar AP De novo AP AP não vale AP foi estudada Ontem Nier Em terceiro lugar E Ada Em quarto lugar Pessoal Não votem AP Foi estudada Ontem Topo E aqui Lá embaixo É topo ou fundo Fundo E o que nós temos então aqui Uma onda de Impul Impul Quando bater 500 likes O cara call Lá vem o vendedor animado Aí hein O ursinho E Marco Véio Se animando Cedo já Pode vir Marcos Boa Lá em cima Na outra seta A direita Que eu coloquei Estou mexendo com o mouse É topo ou fundo Obrigado Anderson Meu querido Xará Tamo juntos É topo Então nós temos o que Do fundo ao topo Temos uma onda 2 De retrar Na paz Interior Paz interior Retração E o que nós temos que fazer então De forma sábia e inteligente Nesse tipo de cenário aqui Onda 1 de impulsão Onda 2 de retração Quem é que vem aqui Para auxiliar nesse estudo O amiguinho de quem Tem O amiguinho do Eliott Fibonacci Exato Vamos por aqui Fibonacci Então Para ver a retração Da movimentação Do preço Observe Como o preço Fez a retração Exatamente Entre 50 e 61 Olha que lindo isso Isso nos mostra Que o mercado Está se tornando Extremamente técnico Isso é muito bacana Esse Fibonacci No gráfico diário É o Fibonacci Pai Mister É um start De onda 3 Sim Dá para entrar vendido Swing Trade Não Por que? Vamos lá É um início De onda 3 Sim Dá para entrar vendido Para Swing Trade Pelo gráfico diário Não E é por que Que não dá para entrar vendido Neste momento Pelo gráfico diário Qual o motivo? A onda 3 Está ali Onda 1 Onda 2 E vamos Replicar A onda 3 No futuro No futuro Para ver Onde vai dar A projeção De Fibo Olha lá Os 16 mil Vou botar 17 mil Pronto Os 17 mil dólares Exatamente Moisés Moisés Coito maior a retação Maior a retação Robson Farias Quanto maior a retação Maior é a projeção Então, não. Você vai pegar o tamanho da onda 1 e replicar no futuro para ter a projeção, tá? Exatamente, Rodrigo. Exatamente, Jonas. O Vector é o contrário. Mister, algumas transferências do Ethereum foram feitas para corretores em poucos minutos. Obrigado, Metanol, pela informação importante. Obrigado, E. Mercado indeciso, exato. Muito bem. Independente disso, está lá o alvo da onda 3, 17 mil dólares. Bom, vou tirar o zoom para ver se este alvo a 17 mil dólares dá em algum nível de suporte lá do passado. Observe que ele perde o suporte anterior. Nosso último suporte é o 17 mil 588 dólares. E a onda 3 bate a 17 mil dólares. É o que está caracterizado aqui por análise técnica e gráfica, tá? Deixe esse estudo aí. E esse é o Fibonacci Pile. Olha só que interessante. Vamos agora chegar um pouco mais perto. Chegue um pouco mais perto. Nesta seta, topo ou fundo. Madrugada terá volatilidade, exato. Tem alguns indicadores que eu utilizo, como o Long Short Rate, o que está travado no TRDR. Obrigado, Lucas. E se você pode usar Fibonacci Pile até de expansão para calcular a onda 3, sim. Meio centro para baixo, sim. Paulo Lobo, com certeza. E se você sabe quanto a BitCat se assinará com o Vecto para operar futuros, ainda não ser a data certa. Mas eu opero em qualquer lugar, né, man? Operador que é operador, opero até com papel e caneta. Parabéns, Felipe Chumansky. Boa noite. Fiz 10 dólares hoje. Uma banca de 500 dólares sem alavancagem. Parabéns, Felipe. Procura usar. Procura trocar a palavra banca, meu garotão. Por capital operacional, tá? E assim você estará nos níveis do vocabulário dos operadores e investidores de sucesso, tá bom? A palavra banca remete a jogo, apostas, cassino, etc. E tudo e tal. Boa. Muito obrigado. Fundo. Lá em cima é topo ou fundo? Na outra seta. Obrigado quem está respondendo aí. Vocês são fantásticos. 400 pessoas. 291 likes. Obrigado, Poleta Positiva, Paulo Ferreira. É topo. O que nós temos então aqui? Esqueçam o passado. Só olhem isso aqui. Uma onda 1 de impul. São, né? E de lá até aqui, na outra seta. O que nós temos? Uma onda. De seta a seta. Onda. Olha a onda. Olha a onda. Pode vir, Marco. Ah, não é o Marco ainda. Calma. Captei. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Oh, vocês já ouviram o Marco duas vezes hoje, né? É. Não sei por que, men. Eu estou clicando. Não sei por que, menina e menina. Eu estou clicando e o Marco aparece toda hora. É. Pode vir, Marco. É, por isso que não acabou aqui ainda. Agora eu vou perguntar. Onda 2 de retração. Isso. Onda 1, onda 2. De novo vem quem? O amiguinho. Do. Do. O amiguinho de quem? O amiguinho de quem? Fimo. E olha só. Olha só o preço. Onde o preço está. Olha só aonde o preço está. Cutucando. O 61,8 de Fibo. Está cutucando o 61. O fechamento do dia anterior foi dentro da retração. E agora a pergunta que vale 1 milhão de dólares. Nesta seta. É topo ou é fundo? Grande Márcio. Você está de parceria com o Marco, velho. Boa, Jonathan. Meu garoto. Olha quem botou fundo aí. Vamos. Tem mais fundos? Rodrigo Ribeiro disse que fundo. Oliveira, fundo. A confirmar. Obrigado. Robson Farias, fundo. Rádio Cripto, meu xará, fundo. Quem falou fundo aí? Toma-lhe Raider. Para ficar esperto. Hoje é o Raider que dói. Não é rosinha não. Cadê? Agora sumir com o meu Raider aqui. Aqui. Use Raider. Use Raider. E aprenda na marra. Pessoal, presta atenção aqui na direita. Não é fundo. Por que que não é fundo? A vela anterior fez nova mínima? A anterior, sim ou não? E a vela de ontem fez nova mínima? Sim ou não? Não. Então, o que que está acontecendo no mercado? Ele está renovando máximas ou está renovando mínimas? Por isso, tem chachu. Exato. Começando a andar abaixo de 61 de Fibo. Vai azedar o pudim aqui. Já está trabalhando no 61. Está grudado no 20, 150, que é o 61 de Fibo. Está para baixo. Tem bastante acúmulo para trabalhar. Ou seja, o preço pode trabalhar aqui a 20, a 19. E pode vir trabalhar até os 18. Então, esse aqui é o Fibonacci pai ou Fibonacci filho? Fala em pudim, meu gato Mia. Bola de xanxan. Como está? Esse é o filho. Obrigado, Renata. O Fibonacci filho. Certo? Não tem fundo aqui. Não tem fundo. Vamos, então, projetar a onda 3 para cima. Vai dar lá nos 24 mil dólares. Muito bem. Vamos ver se esses 24 mil dólares dá em alguma resistência estudada por nós. Vamos tirar o zoom. Olha lá. Resistência. 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 E olha lá. O Fibonacci filho apontando para cima. Fibonacci filho otimista. Mandando lá nos 23 mil e 900 dólares. E o Fibonacci pai apontando lá nos 17 mil dólares. Observem o mercado extremamente técnico. E eu gosto muito disso, tá? Eu tive sempre a oportunidade de operar em mercados extremamente técnicos. Que davam grande vantagem para nós que somos analistas gráficos. Se por ventura começar a andar abaixo do meia-ondifigo, vamos ter chapéu da bruxa, vamos aos 18.500 e depois aos 17.000. Simples assim. Vamos agora descer o tempo do gráfico. Vamos para o gráfico de 60 minutos. Qual é a tendência do gráfico diário? Alta ou baixa? O pai está dando raio no filho. Exatamente, Tolkien. Beleza, Felipe? O pai mandando o filho. Será que o filho será desobediente? Pois é. O pai sempre tem razão, né? É. Tendência de baixo. O fractal maior domina o fractal menor. E olha que interessante. O inverso é verdadeiro. O fractal menor cria o fractal maior. Olha que bacana, né? É do pequenininho que cria o grande. E o grande é que manda. Vamos no gráfico de 60. Muito bem estudado isso aqui, hein? Gostaram desses estudos? Com excelência, com dinamismo, com objetividade, com tranquilidade, serenidade. Vale uma notinha de 1 a 5 para esse estudo? Tem 400 pessoas. 308 likes. Mr. Marconomia deve ser considerada como peso na probabilidade gráfica? Sim, metanol. Com certeza. Essa verdadeira me parece que já foi o pulo do gato morto. Põe atenção na análise ali, Felipe. Técnica e gráfica. Obrigado. Maravilha. Vamos ver no gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos. É, povo amado. No gráfico de 60 minutos, nós temos aqui, topo. E esse topo seguinte, é um topo maior ou um topo menor? O da segunda seta. Parece o Icoff, né? A tendência do gráfico maior pode ser a retração do gráfico menor. Exatamente, Robson. Obrigado, boleto. Anota Dash. Lorde do 085, obrigado pela nota. Obrigado a todos aí pela notinha. Fico feliz. Quantos votos temos já? 400 pessoas. Vai ser estudado 4 ativos digitais pelo link de votação. Menor. Então nós temos o quê? Topos de 100. Topos de 100. Dentes. Este fundo aqui embaixo. E o seguinte. Esses fundos. Eles são. Maiores. Ou menores. Os fundos aqui, ó. Essa plataforma de estudos é grátis? Não. Não é grátis, não. Lorde. Não é. Tem na descrição do vídeo ali o link. Menores. Boa. Qual é a tendência do gráfico de 60 minutos? Alta ou baixa? Tendência de baixa. Muito bem. Agora, chegue um pouco mais perto. Nesta seta. Olha que incrível o estudo, gente. Nesta seta aqui. Topo ao fundo. E olha lá, hein. Vai vendo. Pode vir, Marcos. Opa. Não é o Marcos, gente. Ai, ai, ai. Com 500 likes, o caracol. É. Estamos chegando no 500 likes, gente. Falta só 180. Fundo. Lá em cima. É topo ao fundo. Ai, ai. Topo. E mais uma vez. Gente, quem não aprender Eliott e Fibo hoje, vai ter todo o tempo do mundo para aprender. Mas já vimos. Eliott e Fibo, pai. Eliott e Fibo, filho. E olha quem vem aí. Onda 1 daqui até lá. E de lá até o preço atual. Até agora. O hoje, o já. Que onda é? Onda 2 de? De? Onda 2 de Rafael. Chegando da escola agora, hein. Tranquilo? Sidney, tá melhorando? Boa. Obrigado, Felipe. Estamos juntos. Estou aqui compartilhando do meu precioso tempo com vocês da melhor forma possível, assim como vocês também estão. É um prazer estar na presença de vocês. Faço com amor e por amor. Amo muito tudo isso. Estou no mercado financeiro desde 2013. Eu sou um especialista em operações de compra e venda no mercado financeiro. Um dia, se vocês quiserem, nós podemos fazer um dia somente operacional usando o gráfico de um minuto limpo. Um dia, se vocês quiserem, eu posso botar aqui na tela o gráfico de um minuto e a gente fazer operações só baseado em gráfico de um minuto. Sem nenhum tipo de indicador, apenas o gráfico, o candelabro de um minuto. Fibo Tens o melhor e o pior de mim O meu termômetro, o meu que late Vem, cara, me retrate Não é impossível, eu não sou difícil de ler Passa a sua parte Eu sou daqui, eu não sou de Marte Vem, cara, me repara Não vê, tá na cara, suporta a bandeira de mim Só não se perca ao entrar No meu infinito particular Olha lá, mais, poderosa demais Bom, essa retração, ela dá até os 19.960 dólares Quantos pontos temos até lá? Onde está o stop, né, do Marco velho? 20.136 menos 19.961, tem 175 dólares aí, hein, na mesa O stop acima da máxima Cuidado aqui, gráfico de 60 minutos para Day 3, tá Capitei Precisamos pensar direitinho Entendi Iluminando o caminho Nós podemos com eles Pensamento positivo Decisão brilhante Mantenha o foco na batalha Minhas táticas são brilhantes Perder não é uma opção Shhh, tô carregando o meu laser Continue Adoro alvos em movimento Isso vai fazer cócegas Caíram na luta errada Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança? É o fim da linha Foi só um tirinho de leve Hahahaha Foi só um tirinho de leve aí, hein Já estão batendo a 140 na perda do 20 mil Acelera as vendas ali Tem 9 mil contratos no 20 mil dólares 9 mil contratos ali 9 mil e 800 contratos negociados Os caras vão trabalhar lá Lá vem eles Olha a velocidade que vem, galera Vamos pra cima deles Pode vem, Marcos Lá vem o Marcos Descendo o morro da vossa ovelina Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Pode vem, Marcos Lá vem o Marcos Descendo o morro da vossa ovelina Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Nesses estudos que nós estamos fazendo Qual é a taxa de erro Nesses estudos que estamos fazendo Qual é a taxa de erro De dar errado Qual é a chance Em percentual de dar errado Sabendo que ele pode ficar trabalhando na abertura aí, hein Acima da abertura não sou mais vendedor Acima da abertura não sou mais Marco Véi 40% de erro Muito obrigado Olha que interessante, né? Fibonacci pai apontando para baixo Fibonacci filho apontando para cima E o Fibonacci neto apontando para cima ou para baixo? O Fibonacci neto está apontando para baixo Aí o colega perguntou lá se tem Fibonacci bisneto Tem, tem sim E aí vai descendo o gráfico O gráfico do 10 Depois ainda tem o neto bisneto e o tataraneto É o gráfico do 2 Pode colocar neles tudo aí que vai dar boa Eu não preciso descer tanto tempo O gráfico para vocês entenderem Vamos lá Resumindo nossos estudos Fazendo um resumão 22,7 Qual é a tendência do gráfico semanal Alta, baixa ou faixa? Certa resposta Qual é a tendência do gráfico diário? Alta ou baixa? Certa resposta Qual é a tendência do gráfico de 60 minutos? Alta ou baixa? É mais fácil o preço subir ou descer E nós, como operadores, sábios, inteligentes Com disciplina e gerenciamento de risco Tá aí Tá vendo aí Ao vivo Tá rolando É novas E olha o Marco Véi É Pode vir, Marco Lá vem o Marcos Descendo o morro da sua ovelina Vamos ver o gráfico do 10 Olha o gráfico do 10 Nitidamente dá pra ver aqui, né? A entrega vai ser no R$19,960 Tem dinheiro na mesa É nosso Já vai ter ET Já Olha lá Já vai ter ET O Etero tá na mesma pegada Já bateram R$15,96 lá Olha o spread gigante no Etero Olha a batida Vamos ver se perde o R$20,000 Lá vem eles Marquita o Velho na área Voando o Marco Véi sem freio Marco e o Urso garradinho aí Bateram o R$20,000 Vamos ver se segura ali Tem muito equilíbrio no R$20,000 Se perder já dá um tirinho lá no R$19,900 Vai bater no R$9,50 A saída Olha a batida R$20,000 Será que segura? Segura não R$0,95 de queda Indo pra 1% de queda já Tão cutucando o R$20,000 ali Marco Véi presente no gráfico do 10 Olha a batida Fibonacci tá ali em R$50,000 Vamos ver se segura A saída tá no R$19,960 Olha só Já fez uma Vamos ver se vai ter a volta Se perder a mínima já é tudo nosso É a perda do R$20,000 Lá vem eles Escorregando 1% de queda O vendedor dominando a play O vendedor está dominando Tendência primária do diário é baixa O R$60,000 é baixa O R$10,000 é baixa E a perda do R$20,000 Lá vai ele Vamos Vamos Pra cima deles Olha isso Cutuco que deu Vamos Que já tá com a meta batida Nessa parcial aí Lá vai ele Lá vai ele Lá vai ele Lindo demais o estudo, deu tempo de estudar tudo, é isso que eu desejo. Deu tempo de estudar, deu tempo de fazer a operação, deu tempo de tudo. Obrigado, Jadson. Gostaram, curtiram? Poderoso demais, que sala de aula maravilhosa. Parabéns a todos envolvidos no processo. Quem está lendário, quem bateu a meta, First Blood, meta batida. First Blood, First Blood, você eliminou um inimigo. Agora a junção, lendário. Você se tornou lendário. Lendário, lendário, lendário. Vitória. Não tem motivo pra subir. Não tem motivo pra subir, parabéns. E agora eu vou trazer até a Dilma pra nós. Se ele perdeu 19 mil aqui, é Dilma. Vou trazer pra vocês o que eu montei ontem. Eu criei, tá? Criei sim, com todo carinho pra vocês, pra gente ter o nosso entretenimento aqui. É novas. E nós não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Linda a operação, linda o estudo. Vale uma nota, já bateu no alvo. É tudo nosso, tá no nosso bolso. Quem bateu a meta, quem pegou a venda, põe no chat. Parabéns a você que está estudando conosco todos os dias, prestando atenção. Boa noite, Fabian Donaire Drums. Este fed me fedeu a vida. Por quê, man? Você sabe operar vendido? Tem que saber operar vendido aí. Tem que ganhar dinheiro com a queda. Beleza, Romildo, Moisés, pessoal chegando. Matheus Gonçalves. Conta de futuros, Matheus. Exato. Somente nos futuros aí. Segurando aí no vintão. 19,995. Meta batida do Infinity. Parabéns, Rodrigo Hernandes Cruz. Boa, Maurício Cucilho. Pessoal pegou as vendas. José Wilson. Parabéns. Os estudos foram maravilhosos. Gostaram dos estudos? Obrigado, Maikel Belebone. Boa noite, Maikel Belebone. Seja bem-vindo. Primeira vez que eu falo seu nome e sobrenome na live. Obrigado pela presença e pelo carinho. O que houve, Fabian? Abre o teu coraçãozinho pra nós. O Fabian Donaire Drums falou ali. Este fed me fedeu a vida. Abre o teu coraçãozinho pra nós, man. É, exterioriza aí que a gente pode te ajudar. Parabéns. Futuros na Binance não tô mais, Alisson Bates. Passa o link aí para se cadastrar na BitGet, por gentileza, moderadores. E o Caracol, né? Falta 147 lags para o Caracol. Desabafe, men. Isso. Abre teu coraçãozinho pra nós. Beleza, Jonas. O ônibus tem toda hora. O Felipe botou ali, ó. Como eu defino a minha meta? Boa pergunta, Felipe. A sua meta, Felipe, ela é definida pelo capital operacional que você for usar, tá? É assim que você vai definir a tua meta. Pelo capital operacional que o senhorito vai usar, tá? Gente, tá com spread de 10 dólares na BitGet, hein? Tô pegando tudo ali, hein? É novas. Dani Rocha, por enquanto, é sabe assistir. Bateu aí. Se perdeu 61, vai ter chapéu da bruxa e vamos aos 19.700 dólares. Boa noite, Luiz Conzê. Meta batida. Vamos. Parabéns a todos que bateu na meta. Vocês estão lendários. Você se tornou lendário. Obrigado, Cláudia Guerra. Estamos juntos, André Medeiros. Snowtlex. Quantos por cento do capital é uma boa meta? Penso eu que... Pensa comigo, man. Vamos lá. Snowtlex. Primeiramente, você tem que pegar um caderno, um papel e caneta e escrever assim, ó. Quanto que eu quero ganhar? O camarada perguntou assim, ó. O primeiro, o Felipe botou ali, ó. Como eu defino minha meta? Certo? Vou escrever aqui a pergunta dele. Como defino a minha meta? E a outra pergunta foi, do Snowtlex. Quantos por cento do capital é uma boa meta? Duas perguntas. Mister, por que você mudou para essa nova plataforma? Por que na Binance estamos recebendo avisos de que não pode operar nos futuros, tá? Depois a conta vai ser bloqueada, daí meu rico dinheirinho vai ficar lá, tô fora. Migrei para a BitGet e me sinto bem lá. Estou operando, fazendo minhas ações normalmente. Como defino a meta? A primeira pergunta, né? Perdão aqui. Quantos por cento de capital é uma boa meta, né? Eu consigo digitar de novo aqui. Tá mais pra baixo. Quantos por cento do capital defino a meta? É isso, né? É isso? A sua meta é definida Pelo, por Quanto você quer Ganhar Por mês Exemplo Quero ganhar 5 mil reais Por mês Certo? Eu vou transformar isso em dólar Vamos falar em dólar Não vou falar em reais não Exemplo Quero ganhar 1 mil dólares Por mês É só um exemplo, tá gente? De forma didática, por favor Cada um tem o seu dinheiro E cada um sabe o quanto quer ganhar por mês Se você pegar esses mil dólares Se você pegar esses mil dólares E dividir por 30 Mil dólares dividido por 30 Dá 33 dólares por dia, né? Então A meta diária É de... Eu vou botar 34 dólares Para arredondar Certo? A meta diária é 34 dólares Depois eu volto com essa pergunta aqui Até aqui está entendido Põe entendido no chat Boa 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 Muito bem Se você tem um capital operacional de 1 mil dólares Se você tem um capital operacional de 1 mil dólares Quanto isso Quanto isso representa Da meta diária Em percentual agora Vamos, povo amado Estamos estudando 13 Obrigado, Paulo Brito Se você tem um capital operacional de 1 mil dólares Isto Representa Representa Um ganho Diário De 3,4% Bruto 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 Qual é A taxa de acerto De um operador comum De um operador comum Quem é o operador comum? O operador comum É aquela pessoa Que sabe análise técnica e gráfica Este já é um operador comum Então 60% Exato Então Em Em 30 dias Você Acerta 60% Do tempo E 40% Você Erra Bora Bora fazer conta São então 30 vezes 60% São 18 dias de ganho Contra 12 Contra 12 De perda É isso? Confirma por gentileza 18 dias de ganho Vezes Os 34 dólares Dá quanto? Mais a conta aí por favor Para eu não sair daqui 18 vezes 34 São os dias de ganho 612 612 Ótimo Muito obrigado Michael Cristiano E as perdas Agora Esse é o ganho E a perda É 12 Vezes 34 Aceitando Perder a mesma coisa Quanto que dá? 408 Perda Um menos o outro Sobra quanto? Sobra 204 Dólares Esta é a realidade Então Passou 30 dias Você conseguiu Fazer sobrar 204 dólares Nossa Mas não chegou nos mil Mister Viram só? Para vocês não se iludirem Provavelmente Vocês devem ter assistido Lives no passado Em outros lugares Né? Das pessoas prometendo Aí Ganhos Instantâneos Ganhos Resorbitantes Ganhos Fora da realidade Esta é a realidade Obrigado Rogério E para você então Melhorar Esta sobra A perda Não pode ser igual Ao ganho Exatamente Adson Uma aula pessoal Exatamente Que bom Rodrigo Então qual que é O nosso objetivo Aqui Depois de ter feito Toda esta conta Matemática Permitir Permitir Perder O mesmo que ganha Faz sentido Isso Você Aceitar um ganho De 34 dólares E aceitar Uma perda De 34 dólares Faz sentido Isso Sim Ou não Ótimo Olha aí Então eu aceito Ganhar 34 dólares Por dia Mas Eu Não aceito Perder 34 dólares Por dia Em exigência Mente de risco Exatamente Michael Viu só O Michael Diz ali Já paguei Por esse conteúdo Que está Desprovisando Para nós Aí Viu só Obrigado Luiz Trento Obrigado José Mônaco A partir Disso Eu deixo Vocês À vontade Com O resultado Que vocês Almejam Agora Vocês Façam A conta Matemática Conforme O capital Que você Tem Aí Você Vai Saber O quanto Aproximadamente Observe Com Uma taxa De quantos Porcento De acerto Cara Você pode Se dar Ao luxo De errar 40% Do tempo Obrigado Raider Estamos juntos Na moral Míster Depois que o senhor Ensinou isso Minhas operações Tiveram sucesso Boa Já foi ensinado No passado Exato E você Pode se dar Ao luxo É luxo De errar 40% Das vezes E está Tudo bem Perceberam Então Que no final A moral De toda Essa história Aqui Tenham Print Por gentileza Guardem Isso aqui Vocês Podem Criar O que Quiser A partir Disso Entendido Se está Entendido Põe Entendido No chat Por gentileza Acho Não Eu tenho Certeza Disso O Ilame Botou Assim Penso Que com Um K Dá Para Fazer Um K De ganho Em um Mês É impossível É impossível Você vai Quebrar É muito Difícil Tem pessoas Que conseguem Sim Pessoas Iluminadas Com a Bunda Virada Para a Lua Consegue Boa Então Qual é A moral De toda Essa História Posso Apagar Vou Apagar Obrigado Boleta A moral De toda Essa História É Que O Stock Loss Perda É Seu Melhor Amigo Dentro Dentro Do Mercado Financeiro Portanto Menino E Menina Aceite A Perda Pois É Ela É Pois É A Perda Que Vai Por Incrível Que Pareça Proteger O Seu Dinheiro Não É O Ganho Que Te Protege É A Perda A Perda De Quanto Fica Atrelada Ao Nível De Conhecimento De Análise Gráfica Sim Tereza Para Quem Faz E Já Fez Aulas Na Academia Lotus A Taxa De Acerto É Um Pouco Melhor Porque A Gente Tem Alguns Métodos Operantes Ali Que Nos Elevam A Nossa Taxa De Acerto Tá Meta De Temer Não É Tão Simples Assim Fazer 10% Ao Dia No Mercado Tá Por Experiência Própria Quando Eu Trabalhava Eu Participei Eu Era Investidor E Sócio De Uma Empresa De Investimentos Eu Tinha Uma Meta Diária No Minidólar Futuro De 8000 Reais Não É Fácil Bater Não Tio E Era Apenas 3% Do Meu Capital Operacional Certo Podemos Continuar Qual é O máximo De Taxa De Acerto Que O Operador Consegue Ao Longo Do Tempo O Ender Vai Estabilizar Entre 60 E 65% Ao Longo Dos Anos Tá Entendido Soares Boa Haynes Parabéns Mercado Já Bateu Lá E Voltou Rápido Nossa Isso Aqui Tá Na Regra Arnaldo Olha Só O Fibonacci Neto Querendo Encarar O Onda 3 Tá Na Regra Arnaldo Olha Lá Onde Bateu A Retração Que Bom Que A A A A A Olha O Gráfico Do 10 Quando A Tração De Fibo E Dá Uma Olhada Onde Foi A Nossa Saída Venda Cravada Cravada A 19 960 Dólares E Ele Foi Extremamente Técnico Ele Bateu Exatamente Ali O Que Está Acontecendo Agora Aqui Então Nessa Seta Aqui No 10 Minutos É Topo Fundo Coisa Linda Demais Certo Pito Profundito Então O que Nós Temos Aqui O Início De Uma Onda Está Acontecendo Ao Vivo O Início De Uma Onda Da Da Onda 1 Onda 2 Início Da Onda Precisamos Pensar Direitinho Entendi Início Da Onda 3 O Que Nós Temos Fazer Então De Forma Sábia E Inteligente Aqui Projetar Onda 3 No No Projetar Onda 3 No No Precisamos Pensar Direitinho Entendi Iluminando O Caminho Nós Podemos Com Eles Pensamento Positivo Decisão Brilhante Mantenha O Foco Na Batalha Minhas Táticas São Brilhantes Perder Não É Uma Opção Tô Carregando Meu Laser Projetar Onda 3 No Futuro Tá Lá 20 Mil E 600 Dólares Que É Exatamente Os 50% De Fibo Do Fibonacci Filho Nossa Amo Muito Tudo Isso Observe Como o Mercado Ele Está Se Movendo De Forma Extremamente Técnica Isso É Fantástico Maravilhoso Não Tem Preço Os Caras Vão Se Bobear Levar A Máxima Para Cravar Os 50% Lá São 600 Dólares Até Lá No 10 Minutos Onde Até Já Iniciou Fez A Grávida Confirmou E Vão Vem Até A A A A A Por Ventura Ele Blefar A A A A Vem Virada De Mão Nesse Mercado Maravilhoso Então pensei Então pensei, por que não comprá-lo, por que comprá-lo, por que não comprá-lo, por que comprá-lo Comprei o ovo, aceite é de coração Para o alto, até mais Segure essa, sinta esse trofão Eleição passado É com isso que o futuro se parece É com isso que o futuro se parece Faltando apenas 119 likes para 500 E vai ter call, o cara call A gente nem deu call hoje, né? Não teve nem call hoje, pô Eu quero dar um call para vocês com 500 likes Será que a gente chega lá? Tem 380 pessoas E o cara call Boa O Jornal do Ramos, como está? Pode ser o irmão da B? Pode, pode ser o início das nossas corretivas, sim Vem se você não considera as ondas 4 e 5 Nesse tipo de estudo, não Abaixo da mínima, Maurício Onde está a seta? Obrigado, Cass Estou iando Boa, Fabio Contígio Agora já está faltando só 106 likes Boa Ó Presta atenção aqui Se não levar lá Já tem que sair fora, hein? O stop está abaixo da mínima Até porque Esse estilo de operação aqui É a favor ou contra a tendência? Obrigado, Valdor, sem limites Boa noite, Tidei Como está? Seja bem-vindo ou bem-vinda, né? É contra a tendência Então sabe que está operando Contra a tendência Do mercado Que é de queda Então se você for estopado Na operação Não fique triste Não fique chateado Por que você não pode ficar triste Nem chateado Se você for estopado? Porque você sabe Que está operando Contra a tendência Mício no fractal menor Estamos ensinando onda 3 Sim, Clempis Acabamos de estudar aqui Onda 3 Lá no 20 Vai dar no 20 mil E 600 Tá bom? Tá bem mapeado aí Nosso contexto de mercado Gostaram dos estudos De Heliot e Fibo? Gostaram? Amaram esse estudo De Heliot e Fibo? Lindo demais Olha só Nosso estudo poderoso De Heliot e Fibo Funcionando Eu vou tirar tudo Que não precisa mais Boa Fabuloso, né? Vou arrancar tudo A gente já tem todos os preços Que precisamos Pronto Esse 19.960 Eu vou deixar aqui Que é o stop do comprador O restante eu vou deixar Eu vou deixar o alvo Da onda 3 No 20.500 Por que Que o alvo da onda 3 Estará no 25.500 E não no 25 No 25.500, perdão Por que que o alvo da onda 3 Estará no 20.500 E não no 2600? Por que? Por que? Tem um motivo Bem simples e lógico Obrigado Lucas de Campos Fabio Neumann Para evitar a ganância? É um motivo Mas usando o termo técnico Sem Sem a ganância Na parte técnica O que que é prudente Fazer? Boa galera Porque ele vai dar na máxima Do dia anterior Exato o risco O risco acertou A máxima gente A máxima lá Olha a máxima lá Olha lá Para que que nós vamos brigar Com os caras Mas para que tudo isso aconteça Tem que começar a andar Acima do preço da abertura E ainda tem resistência No 20.400 Eu já conheço Essa resistência aqui Essa resistência do 20.400 Já deu trabalho para nós A gente fez uma compra Fabulosa Quando ele rompeu Esse 20.310 Que eu me lembro lá Dei risada Deram um tiro O tiro foi esse Andou mil dólares para cima Máxima D mais um Isso D menos um Máxima D menos um Exato Ok 22.38 Como que estamos com a votação? Vai estudar um ativo digital Enquanto eu vejo o Ethereum Gostaram? Gostei Muito, muito, muito Parabéns a todos nós O Ethereum Nossa Costeando o muro dos Corinthians aqui Ethereum gráfico diário Primeiramente vou tirar o zoom Para a gente ver aqui LTA, LTB Aqui No Ethereum gráfico diário agora Temos 92 votos Gente, 8 votos Para a gente começar O estudo dos ativos digitais Primeiro lugar GMT Segundo FTM Terceiro lugar Nier Obrigado Liliane Obrigado Cristiano Diego Obrigado Tata Felipe Mas não pode ser apenas o reteste Para cair mais Felipe Já sabe que está operando Contra a tendência Já sabe que O preço da abertura É resistência O 20 mil e 400 é resistência Tem muito mais resistência do que suporte Tenha ciência disso Mas no momento está caminhando naquela direção Por isso que a gente estuda no momento presente sem hesitação Obrigado Matheus Boa noite para você Matheus Félix Seja bem-vindo Boa noite Mafra Exato Mafra Sair antes dos alvos dos grandes Boa Aqui é fundo E aqui nós temos fundo Fundo Vamos traçar o que aqui Uma linha de tendência de De Boa noite Edcley Rezende Seja bem-vindo Minha primeira vez aqui Moro em Portugal Que horas são em Portugal Edcley Já está tarde aí né Seja bem-vindo Fique à vontade Obrigado pela presença Pelo carinho É um prazer estar com vocês Meu nome é Anderson Luiz da Silva Tenho 45 anos de idade Falo a partir da minha essência Estou em paz comigo mesmo Me sinto confiante Tranquilo E seguro de mim mesmo Como é que vocês estão por aí? Calmos tranquilos e serenos LTA O que nós temos aqui em cima? Lá em cima Topo ou fundo Bora povo amado 19 minutos para fechar a vela do horário Fez uma grávida Tem que confirmar a grávida ali hein Acabei de chegar do trabalho Eu sou um motorista de autocarros Bom descanso para você Fique com a gente aí Ele tem muita pessoal Bastante pessoas de Portugal Também na sala com a gente 409 likes Falta 91 Para o caracol 500 likes vai ter call Forte Hoje o call é poderoso Hoje o call vai deixar vocês Estasiados Hoje o call vai deixar vocês Enlouquecidos Vai 2h41 da manhã Em Portugal Climbo e temperatura agradáveis Por aqui 18 graus Friozinho Impera no litoral Topo E lá na frente Topo ou fundo Boa noite Pires Pintura Seja bem vindo Boa noite povo lindo Já cheguei dando like Para ganhar essa call Boa né Muitas pessoas novas chegando aí Quem está aqui pela primeira vez Coloca eu no chat Fala mister Grande Alexandre Afinal o Demerge vai dar bom para o etéreo Ou vai ser uma nova luna Boa noite Então Alexandre Nós estamos a semana toda estudando sobre isso E falando sobre isso Tá Nós Não temos como saber É impossível Pelo menos Da minha parte pessoal Saber Para que lado vai Tá Por isso que nós estamos Alexandre Estudando aqui No hoje e no já E por isso que As operações que nós estamos fazendo Pessoal Que tipo de operação Nós estamos fazendo Antes do Demerge Position Swing Trade Day Trade Ou Scalping O que nós estamos fazendo Aproveitando aqui O volume e a volatilidade Tentei adicionar na votação Mas não aceitou Acho que já acabou Já pode encerrar Tamiris Boa Boa Então nós já fizemos Um Scalping de venda Foi lindo Maravilhoso o Scalping E agora estamos Scalpelando a compra Se ganhar a abertura Vamos mais Tá Já Scalpelamos a venda E agora Já estamos na compra É Tira o porrada e bomba Um pouco para cima Um pouco para baixo E assim a gente vai Se desenvolvendo Tudo com gerenciamento De risco Disciplina E usando intelecto Isso é aquele M No gráfico lá atrás Não seria um sinal de baixa No gráfico do etéreo Aqui Diário Ros Temos os topos descendentes Aqui Que figura gráfica Que figura gráfica Que apareceu para nós De cara Exatamente Diego José Wilson Boa Um triângulo Simétrico Bem-vindo a Padawan Michael Seja bem-vindo mesmo Tem bastante vídeo Para assistir Para se envelar Lindomar Malavassi Como está Lindomar Primeira vez que eu falo Seu nome e sobrenome Nesta live Malavassi Seja bem-vindo Por que Que no etéreo Está criando Um triângulo simétrico E o que Significa Um triângulo simétrico Continuação de tendência Reversão de tendência Ou Ausência de tendência E diminuição de volume 15 minutos Para fechar a vela Do gráfico do 60 E o Zyke subindo 423 agora 470 60 76 Exato Mirazo Bateu 100 votos Vamos estudar FTM GMT NIR E ETHELION CLASSIC Devido Por que Que está sendo Por que Essa ausência De tendência E diminuição de volume É porque O mercado está ruim É porque O mercado Ele não ama a gente É porque O mercado Não nos quer É porque O mercado É manipulado É isso É verdade Manipulado ele é Justamente por causa Do Merger Simples assim Então Onde está O popote Dos market makers Onde está O popotezinho Dos market makers Onde? 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 Igual a da gatinha Da vizinha Aqui Os market makers Estão Quietinhos Tá? Quem é que está agindo? São Os scalpers Os scalpers Estão agindo Estão aproveitando A volatilidade Para fazer dinheiro Boa noite Lucas Tranquilo Chegando agora Agora chegue Um pouco Mais perto Vamos registrar A máxima e mínima E a abertura E o fechamento É igual A abertura Nossa Aquele fake Rompimento Dando certo De novo Engatou Nossa Nossa Venda Não me pega Mais Vou botar A seta Aqui Nessa seta É compra Ou venda Cavalo Chucuro Não me pega Mais Nessa aqui Nessa seta Compra ou venda Na seta Por que Que é venda Por que Estudada Esta Este tipo De operação De venda Estudada Aqui Milhares E milhares De vezes De tanto Stop Que eu Anderson Já tomei Na cabeça Por causa Disso aqui Por que Geralmente Na abertura Do gráfico Diário Somente Aqui Tá É Porque Geralmente Na abertura Do gráfico Diário Está Tendo Falso Com Pimenta Então Ao invés Da gente Comprar Itaú Nós vamos Vender Bradescão Repito Ao invés De comprar Itaú Vamos vender Bradescão Porque Geralmente Na abertura Do gráfico Diário Está tendo Falso Rompimento Simples Assim Não me Pega Mais Vocês Já viram Ao vivo Quantos Stops Eu Tomei Ao vivo Aqui Com vocês Tentando Operar Esse Rompimento De máxima Bota aí No chat Não caio Mais nessa Não Obrigado Ronaldo Vidal Estamos juntos Ronaldo Seja bem Vindo Michele Araújo Seja bem Vinda Muitas Pessoas Novas Aí A todos Que estão Chegando Bem-vindos É um Prazer Estar Na presença De vocês Sou Grato A vida De cada Um Por estar Aqui Vamos ver Amplitude Entre a Máxima E mínima 1647 1647 Menos 1552 Amplitude Do Ethereum 95 Dólares Dentro Dos Nossos Padrões Amplitude Média 95 Dólares Dá Para Operar Bem Aqui Essas Duas Velas Juntas Essa E Essa Elas Formam Um Padrão De Vela As Duas Velas A Vermelha E A Verde Formam Um Padrão De Vela Qual É O Nome Deste Padrão De Vela Se Ainda Está O Correndo É Porque Tem Gente Cai Sim Fernando Vai Ter Dilma Hoje Sim 435 Likes 65 Likes Apenas 10 Rios Para Fechar A Vela Do Horário Fortalecer Esses Likes Aí Bora Rarami De Alta Rarami De Alta E O Que Já Fez A Vela Depois Do Rarami O Que Já Fez Ali Nova Máxima Em Relação A Máxima Anterior Sim Ou Não Boa Carlin Obrigado Jonas Ficando Ali Sobre Itaú Marcelo Rodrigues É Obrigado Jonas Boa Obrigado Ítalo Sim Maravilha Eric Linardi Como está Man Seja Bem Vindo Bom Então Neste Momento É Sábado Assistir Vamos Para O Gráfico De 60 Minutos Exatamente Paulo Tem que Fechar Acima No Gráfico De 60 Minutos Nossa Que Horror Isso Aqui Fundo Duplo Rompeu A Máxima Anterior Está Andando Aqui Acima Do 1620 Bater A Mínima No 60 Falta 8 minutos Para Fechar A Vela Se Fechar Assim É Um Martelo Olha Que Incrível Fundos Iguais Fundos Iguais Aqui Ele Rompeu O Topo Da Faixa E Voltou Para Testar O Rompimento Do Topo Da Faixa Como É Chucro Eles Bateram Até O 1500 E Bolinha Lá É Então Olha Só No Gráfico De 60 Minutos Vamos Só Olhar Isso Aqui Eu Tenho Fundo E Lá Em cima Eu Tenho Topo Por Que Mister Ué Esta Vela Acabou De Fazer Mínima Falta 7 minutos Para Fechar Pode Ser Que Feche Um Martelo Vamos Ver Prestar Um Pouco Afastado Da Abertura Está 1636 Dólares Aqui Nós Temos Que Ver Se Tem Fibo Já Olha Lá O Cutuco Amo Muito Tudo Isso Caldeirão Está Solto A Magia Poderosa De Heliot E Fibo Está Aí Olha Só O Cutuco Que Deu Entre 50 E 61 Tá Se Por Ventura Fechar Assim Ou Mais Abaixo Eles Vão Buscar De Novo Aqui O 1600 Tem Que Romper A Máxima Desta Vela E Ganhar A Abertura Para A Gente Poder Estar Aí Na Play Vamos Ver O Gráfico Do 10 Bandeira De Alta Não No Gráfico Do 10 Não É Bandeira São Ondas Tá Isso A Bandeira Ela Tem Um Formato Em Forma De Canal Sobe Rápido Mastro Só Que A Devolução É Em Forma De Um Canal De Baixa Red Clay Sobe Rápido E Ele Desce Em Forma De Canal Aqui Nesse Cenário Eu Tenho O Mastro Mas Eu Já Tenho A Onda De Retração Não Tenho Bandeira A Não Ser Que O Preço A Partir De Agora Ele Faça Subiu E Ele Agora Faça O Canal Aqui Já Desconfigura Tá Não Tem Bandeira Então Levando Na Abertura Gráfico Do 10 Já É Um Gatilho De Onda 3 Sabemos Que O preço Da Abertura Ali É A Nossa Resistência Mesmo 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 Vou Projetar Onda 3 Vai Nos Levar Aos 1695 Dólares Aproximadamente Onda 3 Mas Para Que Isso Aconteça Tem Que Ganhar A Abertura Tem Que Ganhar A Máxima Do Dia São As Resistências Que A Gente Tem Aí De Preço Para O Eterio Tá O Comprador Está Com Stop Abaixo Da Mínima Desse Movimento Atuando Aí No Scalping Na Compra Pelo Menos Até O Preço Da Abertura Ok O Martelo Ítalo Vamos ver Como Ele Vai Fechar Eles Estão Devolvendo Ali Aquela Vela Longa Estão Devolvendo Toda Ela Deve Ser Em 10 E Está Devolvendo Em 10 20 30 Está Devolvendo Em 50 Uma Vela Que Desceu Em 10 Está Devolvendo Em 50 Minutos Está Realmente Com Diferença De 10 Dólares No Spot Para Futuros Faz Tempo Que Não Vejo Tanta Diferença Exatamente Oliveira Pessoal Sabemos Como É Cada Nutella Então Essas Diferenças Podem Acontecer Tá Obrigado Estamos Juntos Certo Estudados Estamos Estamos Comprados No Scalping Por gentileza Obrigado Marcel Ajaime Os Moderadores Estão De Parabéns Pessoal Uma Salva De Palmas A Todos Moderadores Desta Live Voador Sem Limites Marcel Ajaime Paulo Dona Dona Tata Willam Rocha Beto Belar Adriano Azevedo Que deve Estar Por Aí Todos Os Moderadores Salva De Palmas A Eles Os Likes Subindo Parabéns Parabéns Obrigado Ed Clay Bom Descanso Para Você Abraço Para Portugal José Tijolo Seja Bem Vindo Alguém Comprou Louvre Louvre É O Museu Do Louvre José Boa Primeiro Ativo Então FTN Seu Corpo É Fruto Proibido O Que É FTN Quem Não Sabe O Que É FTN E Quer Aprender Põe Aí Eu Quero Aprender Seu Corpo É Fruto Proibido É A Chave De Todo Pecado Que Dá Libido E E Para Um Garoto Introvertido Como Eu É A Pura Perdição É Um Lago Negro Seu Olhar É Água Pura De Beber Se Envenenar As Suas Curvas Derrapar Sair Da Estrada E Morrer No Mar O Que É FTN A Phantom É Um Projeto De Blockchain Escalonável Popular Entre Us De EVM A Rede Principal Do Phantom Opera É De Código Aberto E Totalmente Sem Permissão E Usa Um Mecanismo De Consenso Obrigado Tânia FTN No Gráfico Diário Qual É Ai 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 E FTN Perdeu A Primária Perdeu A Primária De Alta Então Vou Perguntar Qual É A Tendência Primária De FTN Alta Ou Baixa Eu Dei O Spoiler Dei Pode Valderir Alpine Não É Alta Não Acabei de dar Spoiler Gente É Eu Eu Botei LTA E Botei A Seta No Rompimento Obrigado Alencar A Tendência Primária De FTN É De Queda Obrigado Obrigado Valder Sem Limites Qual É A Tendência Secundária De FTN Alta Ou Baixa Tudo Azedo Aí É Baixa E Para Salvar FTN Qual É A Tendência Terciária De FTN Alta Baixa Ou Faixa Só Assim Para Salvar Faixa Negociação Onde O Preço Está Em Relação A Faixa O Preço Está Na Parte De Cima Da Faixa Na Parte De Baixo Da Faixa Ou No Meio Da Faixa Na Parte De Baixo Significa Que Se Quer Operar Este É O Melhor Preço Para Operar Sabendo Que A Primária De Queda A Secundária De Queda Como Estamos Na Parte De Baixo Da Faixa Sabe O Risco Aqui Tem Risco Mas Vale O Risco Aqui Vale Vale Muito O Risco Em FTN Tá Para Fazer Pelo Menos Um Swing Trade Neste Ativo Próximo Ativo Depois De FTN 445 Likes Falta Só 55 320 Pessoas Bitcoin Tentando Levar A Abertura Bora Bitcoin Que A gente Tá Comprado Aí Bora 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 Vamos Fazer A Dilma Estamos Compradinho No Bitcoin Gente Naquela A gente Vendeu O Falso Rompimento E Comprou Ai Ai Foi Cravado Lá Em GMT Quem Não Sabe O que É GMT Põe Aí Eu Quero Aprender Ixi Tá Feio Negócio Em Nossa A Tendência Primária De GMT É Uma Faixa De Negócios A Secundária Está Em Queda E A Terciária Só Mudou De Lugar Está Em Faixa Então GMT Deu O que Tinha Que Dar Olha Só Que Cenário Horrível Cadê O Volume Volume Não Tem Olha Só Olha Só O Despejo Do Volume Tem Volume Sem Não Olha O Despejo Do Volume Step N É Um Movimento Para Obter Aplicação De Saúde E Fitness Usuários Equipados Com NFTs De Tênis Podem Se Mover Ao Ar Livre Para Ganhar Fichas E Recompensas NFT O Step N Possui Um Sistema Construído Em Carteira Swap Mercado E Aluguel Que Permite Que Usuários Que Não Sejam Criptografados Acesse O Step N Abandonado GMT Tá Abandonado Tô Fora Disso Aqui Ok Eu Lembro Que Eu Saí Fora Da Play Aqui Lembro Nitidamente Quando Eu Saí Fora Da Play Foi Na Minima Aqui Onde Está Essa Seta Quando Perdeu A Minima Eu Saí Fora De GMT Tá É Lembro Bem Disso Agora Sem Volume Estou Fora Também Eu Vou Ficar Operando Isso Aí Sem Volume Próximo Ativo Nier Memória De Elefante Tem Uma Memória De Elefante Que Guarda Apenas As Coisas Boas Pelo Menos Uma Para Salvar Pessoal Protocolo Nier É Forte Hein Protocolo Nier É Forte Olha Só Qual É A Tendência Primária De Nier Alta Ou Baixa Obrigado Gabriel Leandro Passarinho Já Foi Né Alta Pelo Menos Esse Para Salvar Né FTM Tá Feio GMT Tá Feio E O Nier Tá Salvando Aí Primária De Alta Tô Pro Duplo Lá Olha Que Interessante Aqui A Secundária É De Queda Opa 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 A Secundária Tá Testando Se Libertar Da Queda Aqui Olha Que Bacana Olha Só A Primária De Alta Bonito A Secundária Rompeu A LTB Gente Rompeu LTB E Olha Lá O Preço Testando O Rompimento Da LTB Já Gostei Já Gostei E A Terceira É E A Terceira Tendência Qual É A Tendência Terciária Alta Ou Baixa Tem Uma Arubuzu Inia É Marubuzu Para Queda É Fábio Roberto Tem Marubuzu Inia E Marubuzu É Para Queda Tem Marubuzu Fez Nova Mínima Tá Mesmo Assim Eu Como Professor Tenho Que Estudar As Tendências A Primária De Alta A Secundária Rompeu Tá Testando E A Terciária É De Queda Mas Tem Marubuzu Aqui Então É Assim Eu Opero Também Por Estratégia E Eu Já Ensinei A Vocês A Estratégia Do Marubuzu Ela Renovou A Mínima Vou Replicar Isso Aqui Paciência Gente 90% Do Tempo Vai Estar Certo Isso Aqui A Venda Foi No 4 50 Alvo 3 E 90 Deixa Aqui Eu Vou Ver Se Vai Vingar Tá Paciência Eu Prefiro Mil Vezes Operar A Estratégia Do Marubuzu Tá Mesmo Assim Com Professor Eu Tenho Que Passar As Tendências Entendido Se Está Entendido Põe Entendido No Chat Por Gentileza Obrigado Ricardo Marubuzu Tânia Tem Obrigado Tata O Personal Marubuzu Está Aí Boa Boleta Gabriel Maravilha Faltando 49 Likes 11 8 300 Pessoas Mais Algum Ativo Tem Acho Que Não Eu Estou Operando Marubuzu Pela Primeira Vez Seja Bem Vinda Tânia Parabéns Pela Decisão É Calor A Gente Já Passou Em Vários Mas Fechou Quarto Lugar Ethereum Classic Boa Escolha Boa Escolha Voador Sem Limites Já Passou Lá O Que É O Que É Near Deixa Só Antes De Continuar O Voador Sem Limites Colocou Que Near Ali Near É Um Protocolo De Plataforma De Aplicativos Decentralizada Projetada Para Tornar Aplicativos Igualmente Utilizáveis Para Os Da Web Atual Ou A Rede Executada A Prova De Stake Mecanismo De Consenso Chamado Nightshade Que Visa Fornecer Escalabilidade Dinâmica E Estabiliza Taxas É Importante Para O Sistema É Para Deixar A Web Mais Amigável Tá Vamos Ver Agora Qual É Ethereum Classic Ótima Escolha Quem Não Sabe O Que É Ethereum Classic Põe Aí Eu Quero Aprender Nós Já Estudamos Ethereum Classic No Começo Da Aula A 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 Secundária Teve Rompimento De RTB E Ele Tá Trabalhando Testando RTB Rompido Sofrência Né Só Que Observe Bem A Tendência Terciária A Tendência Terciária Alta Baixa Faixa E Por Que Está Assim Não É A Toa Que O Preço Detério Um Classic Está Trabalhando Nesta Faixa Do 31 Ao 45 Por que está justamente aguardando o que? Obrigado, Rodrigo. O Ethereum Classic é uma rede descentralizada que suporta contratos inteligentes. Foi criada por Vitalik Buterin em 2013. Após um hack do DAO em 2016, vários membros da comunidade Ethereum rejeitaram a ideia. A ideia é de um trabalho duro para reverter transações e devolver fundos aos participantes do DAO, levando a divisão entre Ethereum e Ethereum Classic. Muito obrigado. Então o Ethereum Classic é filho do Ethereum e ele vai continuar sendo a prova de trabalho, tá? Missy, tem uma lista de 40 ativos que estamos acompanhando em março. Quantos será que já morreram? Ô, Valdir, peço perdão, mas eu não faço nem ideia, tá? Depois que o mercado ficou Nutella, a gente remanejou os holders e estamos bundinha na parede. Professor Puxaureira da Adriana, estou atento aos estudos e ela me manda aguar as plantas? Quem manda são elas, bem. As mulheres são o que mandam em todo mundo, hein? Elas são infinitamente melhores que os homens, tá? Respeita a tua patroa. Vai lá molhar as plantas. Vai. Já encerramos por hoje. 456 likes, faltou 44 likes, não vai ter call, então. O Ethereum Classic está sim, porque está esperando o Merger, o Merger, para ver ali. Sempre quando eu falo Merger, é merder em francês, né? Sorte. Obrigado, Tata. Ethereum Forking, contagem decrescente. Obrigado. Obrigado. Pessoal, 11 e 12. Eu quero perguntar a vocês se vocês gostaram dos estudos, gostaram da leitura, gostaram do operacional. Gostaram de tudo isso? Obrigado, Roberto Silva. Tá aí? Boa. Maravilha. Maravilha. Desejo a todos uma excelente noite. Que o sono de vocês seja tranquilo, natural e reparador. Abençoada seja a noite de vocês com prosperidade e harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Sim, se você quiser, sim, foco. Você não aguenta lá. O bichinho. É um martelinho azul aqui, hein? Verdinho, hein? Ah, man. Ele passou a abertura? Já era para ter saído, lembra que eu falei? Tem que andar acima da abertura, povo amado. Nossa, movimentou tudo isso. Aham. Obrigado, Daniel Oliveira. Muito obrigado a todos aí. Mafra, Tânia, Voador, Daniel, Beto, Romildo, Rodrigo, Carlin, Thiago, Fábio, Boleta, Tata, Eric, Liliane, Anderson, Melchara, Maurício e a sua excelentíssima Mariane Meschiati, Clodoaldo, Margarete, Pedro, Micael, Borges, Josi, Claudenier, Viana. Quanto tempo, Claudenier, Nobrux. E aí, Nobrux? Chegou atrasado, né? Joaquim, Maravilha. Maravilha. Muito obrigado a todos. Obrigado, Michele Araújo, Rogéria também. Fernando Mirazzo. Foi martelo troll? Não, tem que aguardar, pô. Deixa o martelo vingar. Alessandro Roloff, Clayston Guzmão, Elaine, Bolorini. Obrigado a todos. Conversamos amanhã, às 20h30. Me empresta duzentos reais. Vai subir? Vai descer! A coisa melhor do mundo é comer. Para mim, é melhor do que trepado, melhor do que fazer bobagem, muita bobagem. Para mim, comer. Comer e dormir. São as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar não. Ah, cagar é ótimo. A coisa melhor do mundo é comer. Nós vivemos por nossos wits. Comer o que nós procuramos. Adaptação ao meio do mundo mudançado, que é o mercado. Nós traduzimos a correncia que você circula quando você chame. Nós traduzimos as empresas que você trabalha cada dia. Nós traduzimos o dinheiro na watch, na sua mão. Enquanto você wilt no site de falha e de perdão, nós relizamos a adversidade. Nós não estamos medo de tomar perdão, de falar sobre nossos perdão, de rebombar de nossos perdão. Esses são nossos momentos definidos. Disciplina e autoconhecimento são nossos companheiros. Nós somos o que você sempre desejou ser. E nós estamos saindo das sombras. Nós somos traidores.